Comentei, senhores e senhoras diretores, em maio deste ano, um requerimento solicitando que fosse encaminhado ao Governo do Estado e à Secretária de Estado e da Educação pedido de providências para concessão do direito à opção remuneratória para aqueles que tenham adquirido o direito de apostilamento até 29 de fevereiro de 2004, após a vigência da Lei nº 14.683, de 2003. E este é apenas um dentre tantos e tantos outros que nós fizemos o chamamento no plenário desta Casa para que o Governo pudesse ter ao menos, ao mínimo, a sensibilidade quanto a seu direito e responsabilidade a todos vocês. Muitos diretores não terão nenhuma gratificação, nenhum reconhecimento ao deixarem de ocupar o cargo, que muitas vezes fazem por longos e por longos anos. não podemos esquecer que eles são, representam, regem as nossas escolas, que para ocupar o cargo de diretor de escola, o servidor deixa a sala de aula para exercer o papel de gestor, de ordenador de despesa de toda uma escola, assumindo inúmeras e pesadas responsabilidades com reflexo no âmbito administrativo, cível e penal. O papel do diretor, como responsável pela gestão escolar, é pelo cumprimento do programa educacional estabelecido pelo Estado, bem como as competências que lhe são inerentes, compõem uma tarefa complexa e de difícil desempenho, principalmente se considerarmos que a pessoa que assume esse cargo sempre esteve em sala de aula como professor. São, sim, os diretores, as diretoras que ajudam a construir os destinos de toda uma geração que está sendo formada e esta é uma responsabilidade impagável, inestimável, que deve ser reconhecida pela sociedade e valorizada pelo próprio Estado. O nosso papel e o papel da Assembleia é ajudar a construir um caminho que atenda às necessidades importantes, às reivindicações dos diretores e traga o tema para uma agenda governamental. Quero fazer um parênteses a todos vocês, que há muito tempo, com a nossa presidente Ana Maria, estamos discutindo, trabalhando, para que essa agenda pudesse estar a contempo. E eu quero aqui saudar a nossa associação, que não tem medido esforços a nenhum momento, razão pela qual entendemos, prudente, necessário um debate franco como este. Para que todos vocês pudessem entender, mesmo com todo o trabalho, com toda a dedicação, ainda não conseguimos sensibilizar o governo do Estado. Por essas razões, esta audiência com certeza irá buscar, na fala de cada um e de cada uma, informações importantes para que possamos continuar a cobrança junto ao governo do Estado. Esta audiência não vai parar aqui. Vocês poderão ter absoluta certeza. E eu fiquei impressionado, estou impressionado, de ver a organização de todas vocês. Fico emocionado de verificar de tantas que vieram desde madrugada, de ontem, para estar aqui, para buscar junto ao governo, pelo menos uma resposta, um respeito, que vocês são merecedoras. É isto, sim, que nós temos que ter. Não queremos audiências de portas fechadas, não. Nós queremos audiências públicas. E esta, sim, é a casa de vocês, é a casa do povo, razão maior do nosso compromisso, da nossa defesa. E jamais, em nenhum momento, deixarei de me calar, enquanto o governo do Estado não olhe com a gente por respeito, por atenção e, principalmente, dos nossos direitos que foram esquecidos e, talvez, guardados sem nenhuma resposta, mesmo com a ausência do governo. Nós queremos absolutamente o compromisso, através do deputado Rogério Correia, que possa ser o nosso interlocutor, defensor também de toda a classe educadora, sabendo que aqui nós estamos buscando essa reivindicação das mais sérias, das mais necessárias. É isso que queremos. Por esta razão, meu caro, caríssimo deputado Rogério Correia, cujo secretário da nossa mesa, cuja mesa, tem a honra de ser vice-presidente, segundo vice-presidente desta Assembleia. E eu tenho certeza que V. Exª também poderá nos ajudar a sensibilidade do governo na solução desta angustiante situação que todos os diretores aguardam ansiosamente uma resposta do governo. A todos, muitíssimo obrigado pela honrosa presença de todos. Tivemos, assim, as considerações iniciais do deputado Dalmo Ribeiro Silva, autor do requerimento que deu origem a essa reunião. E, servindo-me das últimas palavras do deputado Dalmo, foram convidados Silvestre Miranda Magalhães Júnior, secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Macaé Maria Evaristo dos Santos, secretário de Estado de Educação, José Afonso Bicalho, secretário de Estado de Fazenda, Onofre Alves Batista Júnior, advogado-geral do Estado, Beatriz está à minha esquerda, e Ana Maria, as duas que compareceram à minha direita. Esses foram os convidados e as únicas que estão presentes, a Bia e a Ana Maria. E, infelizmente, a falta que vai fazer para esse debate vai ser muito grande daqueles que não vieram discutir conosco. O deputado Rogério Correia, assim como eu, sentimos-nos contemplados com a fala inicial do deputado Dalmo Ribeiro por parte dos deputados. Passaremos, então, a palavra, primeiro, à Ana Maria e depois à Beatriz. Antes, porém, eu queria aqui, em nome da deputada Celis Laviola, presidente desta comissão, justificar a sua ausência por estar em viagem representando a Assembleia de Minas. Uma palavra à senhora Ana Maria Belo de Abreu, presidente da Associação de Diretores das Escolas Oficiais do Estado de Minas Gerais. Ô, senhora, Ana Maria. Obrigada, deputada. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer, primeiro, ao deputado Dalmo Ribeiro pela iniciativa de propor essa audiência. e à deputada Celis, que não está, mas que seja levada a ela o nosso agradecimento pela aprovação, pelo agendamento da reunião e aprovação na Comissão de Educação. Boa tarde, deputado Duarte Bertir, boa tarde, Rogério, boa tarde, apresada Beatriz, aos nossos queridos diretores de escola. A Selin, que acabou de chegar, que também tem sido muito atuante na nossa luta em favor do diretor de escola. Viemos aqui hoje discutir ações para valorização do diretor de escola. E foi ressaltado ainda no objetivo, na finalidade da reunião, daquele diretor que não alcançou os direitos previstos na Lei 14.683, que é a lei que extinguiu o apostilamento. Mas, para eu iniciar esse debate, eu gosto de ser transparente e justa. Eu acho que é importante elencar algumas conquistas que nós tivemos aqui, a partir de 2015. Nós fizemos parte das negociações entre o governo, o sindicato e a Deong. E eu vou relatar aqui, porque isso a gente não tem como ocultar, é uma realidade, as conquistas que nós tivemos. Nós tivemos reajuste na tabela do cargo comissionado, nós tivemos o aumento da gratificação do diretor de escola, de 30% para 50%. Foi concedida ao diretor as opções remuneratórias, ao detentor de um cargo a opção pela dobra, para que equiparasse às 40 horas. Os reajustes que são dados no piso nacional, eles abrangem a categoria dos diretores. Foram concedidos três abonos para todos os diretores, efetivos, designados e aposentados. E, por meio da Lei 21.710, dois desses abonos já estão incorporados ao vencimento. Com esses abonos aqui, esse dado é da secretaria, mas eu achei importante falar, já que nós estamos aqui imbuídos quase que da obrigação, se a gente pode assim falar, e do dever que nós temos, enquanto cidadãos, de lutar pela educação, pelo direito das pessoas. Houve um aumento da remuneração média dos diretores ativos, que, segundo dados da Secretaria de Educação, eu tenho o gráfico aqui, depois, se alguém quiser, já disponibilizei para os diretores. De dezembro de 2014 a agosto de 2017, a remuneração média dos ativos, ela teve um aumento de aproximados 91%, e dos inativos, de aproximados 83%. Outro benefício conquistado foi a realização do novo processo de certificação ocupacional, e eleições para diretor de escola. Todos aqueles que estavam no cargo e os que quiseram participaram do processo de eleição, inclusive o designado. Mas, apesar dessas conquistas, se eu esqueci alguma aí, vocês me ajudem a lembrar, mas, apesar dessas conquistas, nós ainda temos algumas reivindicações. Algumas, a gente já apresentou à Secretaria de Educação, em julho, não é, gente? Foi aquela reunião lá na Secretaria, nós entregamos um documento onde a gente colocava as nossas reivindicações. A saber, uma delas é a correção do parágrafo 3º do artigo 23 da Lei nº 21.710, de 2015, que limita o direito de opção aos aposentados pela Lei 14.683. Quer dizer, ela fala até a data, a lei fala até a data de publicação da lei. Mas esse parágrafo 3º, esse parágrafo do artigo 23, ele fecha aí, e não contempla o que está na 14.683, e que fala que a contagem de tempo desse servidor deve ser computada para efeito de apostilamento até 29 de 2 de 2004. Então, houve esse lapso na lei, e os diretores, eu até coloquei essa questão em primeiro lugar, porque eles estavam muito ansiosos, na reunião da manhã, eles acharam que eu nem tinha falado, mas falei. Então, é necessário que se faça essa correção o mais breve possível. A gente já conversou com a Secretaria, a Secretaria se mostrou disposta a fazer a correção, porque tem que ser um projeto de lei que virá para a Assembleia. Agora, o que acontece? O grande impeditivo seria a situação fiscal do Estado e a lei de responsabilidade fiscal. É isso que, porque vocês sabem que a gente tem um contato bom, a gente tem um diálogo bom com a Secretaria, então, isso nos foi colocado. Então, o nosso pedido aqui, nesse momento, é que vocês se empenhem, porque vocês, deputados, independente, eu não estou falando aqui nem questão partidária, mas em função do servidor, que está ansioso por isso, a lei foi publicada em 2015, em junho, então, olha aí o quanto que eles estão, e com certeza não vai ser retroativo. Então, a gente pede o empenho para que isso seja solucionado. Fica aí o meu pedido, a ciência de vocês aí, e nós vamos continuar insistindo. A outra questão... Outra questão é o pagamento das progressões especiais para o diretor, previstas no decreto 46.206, de 3 de 4 de 2013. Por quê? Em 2004, foi criada, em 5 de agosto de 2004, foi criada a Lei 15.293. No seu artigo 22, ela abre o espaço, que depois foi acrescentado um parágrafo único, e esse parágrafo único, acho que foi acrescentado em final de 2005, dava o direito do diretor, mediante certificação, ele conseguir uma progressão. Vale ressaltar, o deputado deve até conhecer essa questão, porque nós lutamos muito por isso no governo passado, que nós lutamos, porque lá fala, haverá promoção ou progressão, e nós lutamos, isso é antigo, a Beatriz deve também até lembrar, e nós tentamos que fosse por promoção, a porcentagem da vantagem seria maior. Não conseguimos, então, ele foi publicado como uma progressão na carreira, e ele, como uma progressão na carreira, ele dá, além da progressão que o servidor tem, dada pelo artigo 17 da mesma lei. Então, a gente a gente pede, e esse decreto, ele tem, o governo, nesse decreto, ele previu que em abril de 2016, fossem pagas as outras promoções, e já faz mais de um ano, e não foi acertado isso. Então, a gente precisa, quer dizer, existe o decreto, a gente sabe que existe, mas isso não está, como que eu falo, consolidado, porque não houve o pagamento. Então, eu acho que é necessário que seja feito esse pagamento. Já existe, já existe, Davi, já me repassou, professor Davi, já me repassou lá na secretaria, que eles, que, inclusive, a AGE, e existe uma, já existe aprovação, que isso não vai contra a lei de responsabilidade fiscal, então, seria interessante que também acertasse, acertasse essas progressões, que são devidas ao diretor, e que, porque tem gente que já aposentou, e não conseguiu levar essas progressões, para que não prejudique o servidor que exerce um cargo, uma função tão complexa, mas que está aí muito feliz, a gente vê pela presença de vocês aqui hoje, e eu acho que isso é, além de tudo, muito justo. Mas, um outro ponto muito importante, é, porque, vocês sabem que nós temos diretores, com 20 anos, que começar, com 20 anos de exercício no cargo, nós temos aqui na plateia mesmo, nós temos, nós temos, Joana, nós temos diretores que iniciaram em 2000, em 2004, em 2005, em 2007, então, e eles, por algum motivo, porque tem gente que fala, ah, mas perpetuou na direção, não, não é isso, ele teve chance, ele teve oportunidade, ele foi eleito, ele foi ficando, então, ele tem o aval da comunidade escolar, e ele tem esse amparo todo. Então, ele tem essa condição, e ficou, só que agora, olhem bem, e agora, por exemplo, se ele é detentor de um cargo efetivo, hoje, ele está recebendo pela dobra da remuneração do cargo dele, mais a gratificação do cargo de diretor da tabela, os 50%, hoje, e o que tem dois cargos, ele recebe pelos dois cargos, e mais os 50% da tabela, e aí, esse diretor, ao se afastar, ao se aposentar, o que vai acontecer com ele? Exatamente, ele volta para o cargo efetivo dele, aquele que ele conquistou por concurso e tudo, e aí, aí eu acho que, além de criar um problema, é desgastante, ele cria um problema social muito grande, porque está todo mundo vivendo há quanto tempo, porque antes não tinham, antes, quando não tinha essa dobra, eles podiam receber pela tabela, e muitos recebiam pelo cargo da tabela, que era maior um pouco do que o cargo efetivo, mais a gratificação, que a gratificação era menor, e agora eles já começaram com esse processo. E, além de tudo, o reconhecimento maior é pelos tantos anos que eles estão aí dirigindo as escolas, com todos os problemas, com todos os ataques, com todas as... Eu vou falar aqui, porque eu tenho que falar, não é, Rogério? Com todas as fartanças, falta tudo. Então, é verdade. E o diretor... É verdade. E o diretor está aí, está na luta, um dia ele xinga muito, outro dia ele fez coisa, ele está feliz. Ele está feliz. Ele está feliz. E ele está conseguindo levar a educação deste Estado à frente. Então, eu acho que aí nós apresentamos, entregamos um documento no dia 11 à Secretaria de Educação, acompanhado de várias assinaturas, solicitando que fosse incorporada essa gratificação. Mas a gente já teve uma reunião, e já teve hoje, nós estamos aqui com o ofício de resposta da Secretaria a essas nossas reivindicações, que essa incorporação dessa gratificação não será possível, em virtude de criar uma expectativa de apostilamento. Isso supõe uma nova lei, supõe uma vontade política, e supõe... E precisamos de uma solidez financeira para poder fazer, porque é claro que vai ter um impacto. o que foi sugerido foi que essa progressão especial, que eu lhes falei lá atrás do decreto, que ela fosse mantida e ela poderia ser concedida, aí ia passando para todos os diretores. Isso com dois mandatos, porque os diretores atuais têm esse mandato e serão reconduzidos para mais um mandato. Então, isso aí, com essas progressões em dois mandatos, daria mais ou menos 12,5%. Então, a gente quer ver se tem condição, e vamos fazer um trabalho, vamos conversar com o governo, vamos fazer uma solicitação. Isso é bom, que essa casa que está nos ouvindo, que vocês repassem aos seus colegas, porque eu acho importante isso, e que a gente encontre uma forma de retornar para o diretor uma valorização, porque isso também está dentro desse programa de valorização, para melhorar essa situação dele, para não ficar sem nada. Bom, mais um ponto importante, importantíssimo, que eu acho, é que a Secretaria de Estado da Educação promova capacitação para os diretores. Com essa eleição que houve, muitos diretores, eles são professores, eles conhecem da educação, mas eles não têm o domínio, eles não têm ideia de muita coisa que é uma direção de escola. É uma situação muito ampla, é um cargo de dedicação exclusiva, você cuida de tudo, você cuida de tudo, e tem que estar sabendo tudo, então, é muito pesado. Então, a gente acha que precisa ser feita uma capacitação, e tudo de novo, que acontecer, precisa o diretor estar bem preparado para fazer uma gestão boa na escola. Outra questão, é a melhoria da gestão, melhorar, não sei ainda como, porque a gente não tem mais na escola o ATB financeiro. Não existe essa figura mais. Existe o ATB, que exerce as funções dele, e algum que o diretor quiser, que ele faça também a parte, a gestão financeira da escola. Isso pesa demais para o diretor, as caixas escolares têm muitas contas, então, tentarmos, isso eu vou falar também, tentarmos ajustar isso melhor, que se o Estado não quer voltar com a figura desse ATB, vamos tentar melhorar, equilibrar, não sei, a cabeça da gente está aí para nós criarmos e para nós executarmos. Então, vamos fazer, porque ideias a gente sempre tem. Outra questão é melhorar, valorização, ela está dentro do conceito, da condição de trabalho do diretor. O diretor está ali. Hoje, eu vou falar, porque isso eu tenho certeza, com vários termos de compromisso assinado, e as dificuldades que os diretores estão passando sem o depósito da verba de custeio. Gente, é assim, eles me telefonam e falam, Ana do céu, não tem mais gás, não. Aí eu falo, pois é, mas não tem jeito de dar um jeitinho, porque a gente sempre deu um jeitinho. Ah, mas eu não posso, porque eu não posso fazer. Quer dizer, arrebenta lá, dá um problema de um vazamento, alguma coisa, cadê o dinheiro? Então, a gente entende a situação do país está muito complexa, a situação do nosso Estado está muito difícil, está difícil, haja visto o parcelamento do pagamento, essas questões todas, não temos, ainda não temos nenhuma devolução de notícia que vamos ter algum dinheiro a mais para a gente poder fazer essa gestão. Então, é uma das questões que a gente precisa bater muito é com essa questão também do atraso de verbas, porque isso, gente, atrapalha e fica muito difícil para o diretor. E eu acho que isso, assim, essa questão desorienta um pouco, porque imagina quando a gente tem um problema na casa da gente, que a gente está ali para olhar e para resolver. Agora, a gente tem um problema de quantas crianças que precisam usufruir de um ambiente saudável, sadio, vão ali para a escola buscar muitas, muito carinho e apoio e uma casa, uma referência, e tem muita escola que está passando muita dificuldade. e, dentre essas, tem algumas outras questões. Também, que, às vezes, eu esqueço ou deixo de falar, mas todas que estiverem na cabeça de vocês, vocês me falam, porque eu estou sempre cutucando e eu gosto de colocar. Agora, eu queria esclarecer vocês, porque houve um rumor aí, vou fazer, houve um rumor aqui que o Estado já tem instalado um PPP, é uma parceria público-privada, e aí que estaria correndo risco o gestor que ia ser terceirizado, parece que o ASB, e não sei se é o ATB, não é isso? Então, cheguei lá e falei, gente, eu quero uma resposta franca, eu quero a verdade, porque isso, isso mina o diretor, ele enfraquece na sua capacidade de trabalho. Então, eles garantiram que não, que existe um plano piloto com 45 escolas e que isso, no total de escolas do Estado, dá uma porcentagem de 1,2% do total. Então, eles garantiram que não tem essa intenção, de tirar, de abandonar o diretor, de terceirizar o diretor, mesmo porque, e a qualidade da educação? Então, são essas as questões que eu quero colocar, eu quero agradecer muito a vocês e quero deixar claro aqui, gente, a ADONG, enquanto entidade que defende os interesses dos diretores, não tem outros objetivos, a não ser melhorar as condições de exercício dos servidores do quadro magistério que aceitam esse desafio. Então, nós não estamos fechados a interlocuções e nem a somar forças com as pessoas que querem fazer o bem-estar, promover o bem-estar da nossa educação. Agora, eu quero falar rapidinho aqui, deputada, porque são tantas as situações, do diretor com dois cargos. O diretor com dois cargos, eles me procuraram muito, já colocaram muito, o Luiz estava ali tentando explicar para o Rogério. O dois cargos, eles não, segundo a secretaria, a questão do... Ele tem dois cargos efetivos, então, ele já cumpre com esses dois cargos às 40 horas. É isso a explicação. E recebe mais os 50%. E o outro faz 24 horas, recebe a dobra da remuneração para... E há gratificação para que haja, sim, uma isonomia entre os cargos. E, rapidamente, a questão do designado, a gente tem tentado também a questão do designado, mas o designado, ele recebe a resposta... O designado, a gente, ele recebe pelo... Não tem outra forma, ele recebe pelo cargo, cargo de comissão de diretor, pela tabela de subsídio do cargo de diretor, como os outros cargos comissionados. agradeço a todos e a oportunidade de dar hoje essa voz e vez aos diretores. Desculpe se eu fui longa, mas é isso mesmo que eu tive que falar. Obrigada, gente. Visando dinamizar os nossos trabalhos, serão distribuídas 20 fichas dessas para as pessoas que estão aqui na plateia e mesmo aí fora. Nós queremos agradecer muita gente no telão aí fora, acompanhando os nossos trabalhos. Ok, daqui dá para a gente ver e cumprimentar vocês também que estão de fora. Para que possam interagir conosco, deixar a sua pergunta, a sua explanação, a sua dúvida, serão distribuídas, a assessoria vai começar a fazê-lo a partir de agora. Eu queria também cumprimentar aqui à minha direita Igor Alvarenga da escola Arid Franco, é diretor, também a Elisete Matoso, à minha direita, da escola Estadual Irmã Raimunda Marques e à nossa esquerda, Mônica Flores de Carvalho Ribeiro, da escola Estadual Doutor Luiz Pinto de Almeida e Carlos José da escola Estadual Major Mota, aqui à nossa esquerda. E ainda à nossa esquerda, o deputado Celinho do Sintro Ocel. Ele vai ter que viajar e vai utilizar da palavra agora, nesse momento, abrimos a ele a essa oportunidade. Celinho do Sintro Ocel, com a palavra. Obrigado, deputado. Quero fazer aqui uma saudação especial a todos os membros da mesa, convidados, uma saudação a todos os deputados presentes, fazer um cumprimento a cada uma, a cada um de vocês que vieram para essa brilhante audiência pública de iniciativa do deputado Dalmo Ribeiro, fazer aqui um cumprimento especial a Ana Maria da ADONG, que vem desempenhando um trabalho brilhante em favor dessa categoria e que tem nos procurado para que o nosso mandato parlamentar na Assembleia possa somar toda a força em favor dessa categoria desses educadores. Quero fazer também um cumprimento especial a toda a caravana do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce, do Vale do Jequitionha, do Mucuri aqui presente e que da Zona da Mata, mas que eu já tive a oportunidade de reunir com vários diretores e diretoras em Patinga num evento importante onde foi já colocada em pauta todas as reivindicações dessa categoria. Eu vou ser breve, mas eu não poderia deixar aqui de fazer um registro porque eu tenho um compromisso agora e tenho um voo e esse voo a Confins tem uma complicação enorme por causa de logística. Eu não vou deixar de registrar a importância do nosso governador Fernando Pimentel desse governo nesses três anos para os investimentos que esse governo fez para a educação. A valorização que esse governo trouxe para os profissionais da educação, principalmente na remuneração. mas quero também e aqui eu falo a esse brilhante deputado que hoje é o nosso secretário da mesa que é o deputado Rogério Correia que tem uma grande liderança na educação. Quero dizer que Rogério este mandato já esteve com o governo com a secretaria de educação levando parte da pauta dos diretores e das diretores e em todos os momentos o diálogo sempre foi aberto. O governo nunca se furtou de conversar, de dialogar e eu sei disso que isso está acontecendo através da Deong que faz esse papel. Mas eu quero dizer para todos e para todas que todas as reivindicações de vocês são justíssimas merecedoras e que o governo precisa dar celeridade para encontrar uma solução para vocês. Eu acho que nós não podemos continuar só no diálogo porque tem questões que eu acho que tem condição de avançar. Tem questões que precisam avançar e nós não podemos de forma alguma trazer a esperança que o governo vá de tudo resolver 100% das reivindicações mas tem reivindicações que dá para avançar e que tem como dar celeridade nela. E eu aqui quero como deputado da base de governo hipotecar para o meu apoio integral à luta de vocês. De fazer todo o apelo à nossa secretária de Estado Macaé junto com o professor Davi junto com todos para que a gente possa encontrar uma resposta favorável a curto espaço de tempo a reivindicações de todos vocês. eu acho que a penosidade eu acho que o sacrifício o papel que vocês desenvolvem na educação do nosso Estado ele é fundamental e por isso né isso precisa ser e vai ser com certeza fortemente está sendo avaliado mas dado a essa expressão dessa categoria desses profissionais da educação o nosso mandato coloca-se à disposição de continuar fazendo toda a gestão política junto ao governo do Estado quero fazer parte junto com os deputados aqui presentes dos requerimentos que forem aprovados nesta comissão nesta audiência para que possamos buscar no governo um resultado o mais rápido possível não poderei ficar até o final mas o nosso mandato vai continuar fazendo a articulação fazendo o apelo ao Estado para que a gente possa atender conheço muito das reivindicações algumas delas sei que o governo tem até algumas considerações mas eu preciso apelar ao governo fazer uma reivindicação ao governo para que a gente possa agora ser mais conclusivo ser mais definidor dos das reivindicações de vocês é isso que eu gostaria de me manifestar e deixar aqui Rogério que eu sempre me dirijo Rogério pelo brilhante trabalho que ele faz em favor da educação mas deixar aqui os meus parabéns do meu mandato a todos os diretores e diretoras pelo dia de vocês agora no mês de setembro e que nós teremos a oportunidade de desejar vocês parabéns pelo dia dos diretores e das diretoras que é importante a gente destacar muito obrigado a todos vocês muito bem o senhor Lindomar assessor da ex-prefeita de contagem deputada Marília Campos está entre nós a representante bem vindo a gente e o senhor Lindomar abraça deputada Marília Campos nós passamos a palavra a senhora Beatriz da Silva Serqueira coordenadora geral do sindicato dos trabalhadores em educação no estado de Minas Gerais palavra Bia obrigada deputado boa tarde gente boa tarde cumprimento os deputados presentes aqui a essa audiência pública Céline do Citrocel Rogério Correia Duarte Bestir deputado Dalmo cumprimento todas todas porque nós somos ampla maioria todas as diretoras de escola e aí os colegas diretores se sintam cumprimentados no cumprimento Ana Maria Belo eu vou fazer uma fala bem sintética porque Ana Maria Belo na verdade contemplou muito do que o Sindicato traria de contribuição a essa audiência vocês sabem que no dia 1º de setembro nós tivemos a oportunidade de chamar uma reunião com os diretores se eu não me engano o pessoal disse que foi a primeira vez que o sindicato fez uma reunião de escuta nós avaliávamos que era importante esse processo então o que foi trazido pela Ana foi muito do que foi a nossa escuta no dia 1º primeiro eu gostaria de fazer um registro de lamentar a ausência do governo de estado eu não acho que a ausência seja a forma de tratar uma audiência pública já participei de centenas eu acho que eu posso dizer centenas de audiências públicas e o governo passado tinha este comportamento de se ausentar das questões que nós trazíamos à mesa quando iniciou 2015 a secretaria de educação iniciou participando das audiências trazia seu ponto de vista e é esse o objetivo da audiência o objetivo da audiência não é compor uma mesa em que todos falem do mesmo lugar o objetivo da audiência é exatamente trazer todos os pontos de vista para que inclusive a partir desse momento consiga-se ter um encaminhamento mas de um tempo para cá as audiências que nós temos participado eu já participei de audiências coordenadas presididas desculpe pelo deputado Duarte Bestir nós já começamos a ver essa ausência da secretaria eu não acho que esse é o caminho na solução dos problemas da educação tem que se fazer presente tem que ouvir a crítica ou a diferença é assim para isso que existe o parlamento para isso que existem as audiências públicas então eu queria como eu fiz no debate de Campo Belo deputado Duarte Bestir deixar esse registro porque nós temos várias solicitações de audiências públicas aqui e a nossa expectativa é que o governo do estado compareça traga o seu posicionamento traga a sua avaliação e a gente debata para isso que serve esse espaço recentemente inclusive é o maior espaço que recentemente é inaugurado segundo lugar eu queria fazer um histórico porque como a Ana já trouxe na sua maioria as questões reivindicatórias eu queria fazer um histórico e até porque que eu aceitei o convite em nome do Sindhute para estar nessa mesa no governo passado nós Ana Maria vai se lembrar porque essas coisas ficam marcadas na memória e na pele da gente foi feita uma estratégia muito ruim no governo o governo criou uma mesa enorme de várias entidades com um claro objetivo do isolamento tanto do Sindhute como da Deong exatamente porque uma mesa composta com um monte de gente você vai se lembrar Ana que não necessariamente nos representava ou representava setores mas uma mesa numa composição tão ampla não tinha o caráter de trazer a diversidade da categoria tinha a estratégia de isolar tanto o Sindhute quanto a Deong que levavam às reivindicações aquela mesa então eram mesas que não se transformavam em mesas de negociação quando iniciou 2015 foi feito um decreto já de negociação da nossa pauta sobre o piso salarial profissional nacional e nós então em contraposição àquilo que nós havíamos sofrido fizemos a negociação de 2015 que resultou num acordo assinado e numa lei estadual que é a 21.710 nós a fizemos juntos Sindhute e a Deong então esse processo nós entendíamos à época que era o processo adequado na perspectiva de nós avançarmos nas reivindicações notadamente de carreira salariais e outras que viessem mas esse primeiro acordo ele tratou notadamente das demandas salariais e das questões relacionadas à carreira então nós caminhamos bem nesse processo e acho que ouvindo as falas aqui e com certeza ouvindo tudo que eu ouvi dia primeiro e já a experiência que a gente tem eu vou antecipar uma questão para vocês nós só seremos vitoriosos se nós conseguirmos ter essa unidade necessária porque se nós não a tivermos o governo vai se sentir muito à vontade porque existe aquilo que ninguém vai dizer mas eu vou dizer para vocês existe uma tentativa de construção de que a educação já ganhou demais que a nossa pauta já foi atendida demais e que portanto está na hora de deixar a educação de lado para que outros setores possam ser atendidos bom eu não achei isso demais até agora eu estou procurando onde que a gente ganhou demais mas evidentemente que o que nós estamos fazendo agora e esse é um segundo recorte que eu quero trazer nós estamos correndo atrás do prejuízo para ficar numa terminologia num ditado popular porque o subsídio trouxe prejuízos irreparáveis à educação da rede estadual irreparáveis nada do que nós negociamos conseguiu trazer tudo de volta vocês sabem disso melhor do que eu vocês tem muito mais experiência do que eu vocês sabem disso na vida prática da carreira do salário dos benefícios se nós não tivéssemos com subsídio em 2015 a negociação do piso salarial seria em outros parâmetros com outros reflexos com a valorização de quem está há 20 30 anos no estado porque a história em Minas Gerais é que na medida que você avança na carreira periodicamente o estado te puxa para trás coloca vencimentos básicos baixíssimos nos criou uma ideia falsa de meritocracia porque a meritocracia é só para nos controlar não é para nos valorizar manteve baixos vencimentos básicos políticas de prêmios por produtividade que cuja produtividade não éramos nós que definimos como é que se mede inclusive produtividade na educação é um bom debate para uma outra mesa mas a produtividade as metas que não eram definidas coletivamente com a participação de vocês que são gestores de quem está na sala de aula de quem representa a categoria então nós estamos neste momento e o acordo assinado em 2015 é a busca da correção das distorções e de todos os prejuízos que nós fomos acumulando ao longo do último período em 2015 nós tanto o Sindicute quanto a Deong nós deixamos claro para o governo que não poderia ser a única negociação teria que ser a primeira negociação e que outras negociações seriam necessárias para que nós pudéssemos continuar corrigindo as distorções os problemas as questões salariais de carreira que não puderam ser resolvidas nessa primeira negociação e é exatamente este o ponto que nós nos encontramos do governo não querer avançar em continuar as negociações inclusive nós estamos com dificuldades de que nesse momento ele cumpra aquilo acordado em 2015 então nós vamos precisar ter muita sabedoria muita firmeza e muita capacidade de mobilização nesse próximo período para não ficar essa falsa ideia de que a gente conquistou demais não gente a gente não conquistou demais nós continuamos a ser por dados do Diese a pior remuneração do estado de Minas Gerais pensa numa pirâmide nós continuamos sendo a base da pirâmide mesmo com todas as conquistas que são conquistas não vamos também fazer o discurso de terra arrasada porque nós conquistamos todas as conquistas que nós tivemos mesmo com todas as conquistas a educação continua na base da pirâmide salarial nós temos a pior média de remuneração de todo o funcionalismo público do estado essa continua sendo a nossa realidade e a gente não quer pular a pirâmide para que outro venha para a pirâmide talvez um outro desenho que não seja uma pirâmide seja adequada à valorização do funcionalismo público estadual então nossa luta também não é que outros venham para a base da pirâmide é que essa pirâmide ela vai deixando de existir e vai tendo uma formação mais homogênea e consequentemente de valorização do que nós debatemos eu queria só Ana fazer alguns destaques porque foi da escuta que nós tivemos do diálogo que nós temos e quando a gente vai nas escolas enfim é importante que além do debate salarial que a Ana Maria já tocou de forma brilhante acho que algumas questões são importantes que sejam trazidas para que nós também não fiquemos só com o debate salarial porque o debate salarial é essencial mas vocês vivem mais problemas do que isso e eu acho que é necessário que se diga mesmo que a Secretaria de Educação não esteja presente para ouvi-los nós ouvimos que vocês enfrentam uma dificuldade muito grande pela desarticulação de projetos na rede estadual atualmente então não há uma sintonia não há um processo os projetos chegam desarticuladamente isso traz uma enorme dificuldade na gestão a parte administrativa consome muito fazendo cada vez mais e uma atuação que ela é quase punitiva caso você não cumpra todos aqueles trâmites o que faz com que vocês tenham menos tempo para se dedicar às questões pedagógicas que são a essência da existência por isso que nós existimos pelas questões pedagógicas não pelas questões administrativas nos foi trazido e eu quero aqui corroborar com o que a Ana disse não existem pequenos atrasos as escolas estaduais estão perdendo crédito na praça é esse o relato que eu tenho seis, sete meses de atraso o açougue já não vende mais o mercadinho já não vende mais porque não há repasse de recursos para o básico da escola e aí é preciso fazer esse debate aliado ao que nós denunciamos porque a cota salário educação que foi aprovada para o fundo de parceria público-privada que eu vou falar dele daqui a pouco é um bilhão de reais que este governo recebeu mais um bilhão de reais que o governo anterior recebeu esse recurso poderia ser utilizado poderia não ele é para manutenção das escolas e poderia ser utilizado nas questões que hoje vocês estão enfrentando e o recurso não foi utilizado para isso e foi colocado num fundo aprovado aqui na assembleia para as parcerias público-privadas então tinha um recurso que poderia ser utilizado para demandas que são aí do cotidiano de vocês recurso inclusive que pode pagar trabalhadores meio não profissionais do magistério mas o próprio tribunal de contas do estado já afirmou que também pode ser feita a remuneração de profissionais que não são da educação sobre a ppp vamos fazer uma audiência pública vamos do arte vamos fazer uma audiência pública quero sentar nessa mesa com o governo do estado e debater ppp porque é assim que a gente debate quando projetos estruturais que mexem estruturalmente com uma política pública com uma educação precisam ser feitos nós não conseguimos nenhum debate público sobre parceria público-privada Ana Maria não é para 45 escolas não é para 48 é para 128 mesmo nós fizemos uma força tarefa no Sindhute com jurídico com o Diese com equipes que entendem de parceria público-privada porque nós temos uma decisão de princípios a escola pública é pública o dinheiro público é para a escola pública o dinheiro público não vai para o empreiteira o dinheiro público não vai para a iniciativa privada então nós nos organizamos de forma a impedir essas PPPs se não for pela negociação será por outros caminhos mas nós não deixaremos que ocorra parceria público-privada na rede estadual a PPP inicialmente é para 128 escolas desculpa a voz já não ajuda são para 128 escolas a PPP ela terceiriza tudo exceto o professor é só ler os editais os editais estão disponíveis nos sites da secretaria de estado da educação a gestão das escolas ficarão a cargo de quem ganhar a licitação sabe quem está concorrendo na licitação gente Andrade Gutierrez consórcio de advogados consórcios de empreiteiras é isso é isso que ganha porque a PPP é lucrativa vocês querem um número do que está disponibilizado para a PPP hoje a escola em média tá gente em média uma escola estadual o governo investe por ano nela 252.596 reais é um investimento fora pessoal em média numa escola estadual sabe qual é o investimento numa escola de PPP 2.942.767 então PPP por estes números já não seria uma solução terceiriza tudo nós acabamos de ter congresso nacional aprovando uma lei que possibilita a terceirização irrestrita eu posso ser terceirizada eu sou professora dos anos iniciais eu posso ser terceirizada é isso que a lei aprovou então todos nós podemos ser terceirizados existem no congresso nacional projetos para fragilizar ainda mais a nossa condição de servidores públicos ainda mais dificultar a nossa condição de continuidade no serviço público inclusive um ontem foi aprovado na comissão se eu não me engano de assuntos econômicos ou de constituição e injustiça que afeta diretamente os servidores públicos então essa história de que não eles minimizam a questão de PPP porque quando a gente começa a explicar realmente não é uma coisa boa e o que nós queremos é o cancelamento dos editais de PPP na educação escola pública é pública não é com parceria público-privada não é com a empreiteira mandando coordenando administrando escola então essa é uma outra questão para finalizar acho que é importante Ana a gente resgatar que quando a gente fez a negociação tanto do termo de acordo quanto da lei 21.710 em relação aos apostilados o parágrafo ele não fazia a restrição que a orientação da secretaria de educação faz a orientação ela está em desacordo com tudo o que foi negociado eu sei porque eu chegava aqui 9 horas da manhã saia às 10 horas da noite o dia inteiro de reunião com consultoria da casa com consultoria da CEPLAG e nós fizemos de forma que todas as situações de apostilamento estivessem contempladas por isso não há restrição no texto da lei se vocês lerem o texto não há restrição a restrição veio da educação que não admitiu até hoje fazer a alteração ela interpretou do jeito dela ficou daquela forma e aí a gente não conseguiu avançar a lei não restringiu então uma orientação não pode dizer daquilo que a lei não estabeleceu essa nossa batalha já tem um tempo que a gente não consegue fazer a alteração por fim que eu prometi ao Rogério que a minha fala seria breve para que ele pudesse fazer também uma saudação mas eu nunca eu nunca consigo cumprir a promessa existem alternativas em relação à remuneração dos diretores de escola é isso que a gente precisa saber você ter um diretor de escola designado que se fosse efetivo em dois cargos ganharia mais tem uma distorção tem uma desvalorização porque a tabela do cargo para quem é designado hoje recebe menos do que se fosse professor efetivo dentro de uma sala de aula o tempo que eu estou me dedicando à gestão tem formas de fazer a compensação e a valorização então o que nós precisamos neste momento é da vontade política porque quando existe a vontade política é possível construir alternativas que não não confrontem com 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 constituição que não confrontem com nada que venham para casa e aqui recepcionada e aprovada e consigam resolver os problemas hoje existentes em relação às distorções de remuneração é isso é essa barreira que nós precisamos quebrar agora sentar a mesa e ter a vontade política de construir porque se tiver vontade política é possível valorizar mas é fundamental e com essa fala eu vou terminar pessoal a gente precisa fazer uma luta de todos se a gente fizer cada um a sua luta o ASB é a luta contra a terceirização o diretor de escola pela valorização o professor pelo piso se a gente fizer essa fragmentação essa fragmentação ajuda o governo o professor tem que fazer a luta pela valorização do diretor o diretor tem que fazer a luta contra a terceirização do ASB o ASB tem que fazer a luta pelo piso salarial porque é dessa forma que a gente consegue avançar ninguém avança sozinho o governo anterior nos mostrou isso fazia promessas nos iludia nos dividia e quando a gente via o que ele prometia ele não efetivava a certificação foi um exemplo disso foi um exemplo prometido e não cumprido a férias prêmio para os servidores efetivados foi outro exemplo disso prometido e não cumprido então a gente não pode avançar em pequenos blocos a gente tem que avançar como uma grande categoria por isso que tentam nos dividir não tem categoria maior do que a nossa não vai ter categoria com mais força social do que a nossa por isso que a gente precisa ter essa unidade e é por isso que eu estou aqui nessa mesa em diálogo em unidade com todos nós para que nós possamos avançar contem com o Sindhute nessa luta como a gente conta com vocês em todas as lutas de categoria e de classe trabalhadora obrigada pela oportunidade pela oportunidade do debate pela ordem o deputado Dalmo Ribeiro muito rapidamente cumprimentando a palavra da Bia só para manifestar informá-la também que já tenho um requerimento apresentado e aprovado na administração pública para debater as PPPs precisamos saber o que o governo pensa para que possamos discutir com clareza e transparência todas as ações principalmente com as referências às escolas obrigado bem eu já recebi aqui algumas inscrições em perguntas o deputado Rogério Corrêa vai ter que se ausentar eu repassei a ele as indagações que foram formuladas diretamente ao deputado Rogério Corrêa tem pergunta para Beatriz e tem pergunta para Ana Maria e para o deputado Dalmo Ribeiro e mais algumas que chegaram o deputado Rogério Corrêa fará o uso da palavra nesse momento e já responderá as perguntas endereçadas a ele como as duas que acabaram de chegar também endereçadas ao deputado Rogério Corrêa perfeitamente tomei o microfone do presidente assim ele não corta o meu tempo pessoal então boa tarde para todas companheiras todos os companheiros é um prazer estar com vocês cumprimentar a mesa aqui primeiro na figura dos nossos deputados agradecer o deputado Duarte Bechir que está presidindo nossa reunião e ao deputado Dalmo que foi o autor do requerimento que deu origem a esta reunião dizer que são bem vindos à Assembleia Legislativa nós estamos com esse espaço novo agora que é o espaço nosso para ampliar a participação popular na Assembleia então esse auditório é um xodó nosso né Dalmo da nossa mesa diretora que é presidida pelo Adal Clever o nosso Dalmo é o segundo vice-presidente e eu sou hoje o secretário da Assembleia Legislativa então é um prazer tê-los aqui tanto os que estão aqui quanto que estão fora lá de fora mas que estão também nos vendo ali pelo telão na Assembleia é um prazer estar com todos os diretores e diretores aqui presentes eu quero também cumprimentar a mesa através das duas representantes da ADONG do Sindyute Ana Maria Belo que agora é avó fresquinha né e eu também sou avô novinho então nós estamos com mais alguma coisa em comum e a Bia cumprimentar ela também diretora é coordenadora do Sindyute que eu ajudei a fundar fui fundador da UTI em 1979 e cumprimento todos que estão aqui conosco hoje na figura da Solange que foi minha diretora de escola que está aqui presente comigo já é bisavó Solange está vendo e que nós a luta continua lutamos muito desde aquela época não vou dizer a data mas desde muito tempo enfrentamos muitas lutas muitas batalhas Solange sempre foi uma diretora combativa sempre nos ajudou muito lá no Laís Aguiar no Lucas Machado na luta que nós travamos aqui em Belo Horizonte então é um prazer estar com vocês pessoal eu vou ser vou procurar ser o mais rápido possível eu queria só em primeiro lugar parabenizar Ana Maria Belo porque ela ela colocou com muita com muito brilhantismo aquilo que está faltando mas também reconhecendo que tem avanço que é importante as pessoas costumam dizer não valeu a pena lutar se a gente pensar assim a gente não luta para frente não conquista então é preciso saudar também aquilo que nós conquistamos então eu queria cumprimentar Ana Maria por isso e cumprimentar Ana Maria que talvez uma das maiores conquistas que foram feitas agora neste período e essa conquista foi feita através de um diálogo que eu participei de todas as reuniões e que nós fizemos questão que fosse feita junto o Sindyute e a Deong que foi o acordo feito em 2015 que se transformou depois em lei aprovada por unanimidade nessa casa Ana Maria e a Bia participaram também de todas as reuniões junto com outros dirigentes da Deong e do Sindyute que fizeram a conquista em 2015 e além dos que ela citou a Bia complementou uma que é fundamental que foi o fim do subsídio porque se esse subsídio tivesse continuado nós estávamos numa situação muito pior ainda do que estávamos então comemorar o fim do subsídio é a retomada da carreira que é exatamente a retomada do piso salarial talvez essa tenha sido uma das grandes conquistas do acordo que foi firmado fruto disso vem aí virou uma novela mas parece que está prestes a ser resolvida o adverbe o governo prometeu para agora dia 21 na segunda parcela pagar o adverbe então nós estamos esperando que se compra o pagamento do adverbe agora em setembro ainda e também uma outra questão Ana Maria precisa ser comemorada são as nomeações já são quase 50 mil nomeados isso significa carreira categoria unificada luta então essa é uma conquista também que nós não podemos esquecer e o governo nos prometeu nós temos que cobrar também agora um outro concurso para esse ano e até o dia 26 agora virá também um novo lote de nomeações em especial com os excedentes dos editais que não são o edital 04 que será prorrogado então são conquistas importantes do ponto de vista de nomeação para que não tenha situação nas escolas que é essa situação da imensa maioria ser designado que infelizmente não dar a ele o direito de carreira de estabilidade então isso é fundamental até para a organização da categoria então essas são conquistas também importantes e recentemente tivemos uma também aprovada por unanimidade dos deputados que foi a lei que vai agora e precisa de fazer reglamentação socorrer os professores no quesito violência nas escolas também algo que foi fundamental nos foi apresentado pelo Sindhúrt e nós batalhamos muito virou lei aprovamos em tempo recorde assim como a Divebe e portanto são vitórias importantes bem é claro que essas vitórias não anulam as lutas e a dívida que o governo tem com a gente então eu vou tocar também nesse assunto primeiro eu queria lamentar a ausência da Secretaria Estadual de Educação eu liguei pessoalmente conversei por telefone com a secretária Macaé e ela ficou de enviar alguém da secretaria ela não poderia vir hoje mas ficou de enviar alguém da secretaria não sei o que aconteceu mas é lamentável não vir ninguém da Secretaria de Educação num debate tão importante e que nos vai fazer levar a eles intermediar algo que eles deveriam vir escutar de vocês mesmo o conjunto das reivindicações então eu lamento não sei os motivos mas acho injustificável a ausência da secretaria Estadual de Educação nesse debate em relação às reivindicações eu já tinha também conversado com vários diretores que já haviam apresentado isso ou que vão ao gabinete uma ida que eu fiz no Triângulo Mineiro recentemente conversei também com os diretores diretores de escola do Triângulo através da entidade dos diretores de lá a Deon que também estava presente Cindy Ute nós fizemos uma reunião que eles também me entregaram reivindicações que são estas aqui que a Ana Maria colocou que a Bia reforçou e que eu já tinha conhecimento e aqui nas perguntas do arte que eu estou vendo tanto do Vasconcelos da Ana Regina e da Maria de Fátima elas me perguntaram exatamente sobre essas reivindicações eu queria só fazer uma abordagem rápida delas a primeira questão diz respeito a esta correção da lei de 2004 de 29 de fevereiro de 2004 eu já havia conversado isso também com o professor Davi eles estão nos devendo uma resposta disso mas disse exatamente o que disse para a Ana Maria seria necessário o envio de um projeto de lei e esse projeto de lei teria que esperar a saída da lei de gestão de cidade fiscal nós vamos insistir nisso porque é uma parte dos diretores que ficaram no limbo daquele período em que num buraco no limbo naquele espaço que precisa ser corrigido então é algo que é reconhecido precisa ser feito também que vem a oportunidade a outra questão as duas que a Ana Maria citou elas se ligam que é a questão do diretor ficar todo esse período e depois não levar nada para a aposentadoria o fim do apostilamento da forma que foi feito eu acho que foi um erro porque ele não levou em consideração isso quero dizer que eu votei contra o fim do apostilamento naquela época foi uma lei do hoje senador Écio Neves desculpe falar esse nome aqui mas foi ele quem mandou esse processo legislativo e aprovou esse fim do apostilamento naquela época nós na época dissemos que isso não ia dar certo porque faltava colocar algo no lugar que não foi posto eu queria fazer aqui um parênteses depois que a gente perde as coisas reconquistar é muito mais difícil eu quero falar isso depois porque nós estamos perdendo coisas importantíssimas se o governo temer e se nós perdermos outras depois para a gente voltar e recuperar é mais difícil ainda o apostilamento é um desses vocês estão reclamando é correto o vice-diretor levou a gratificação mas eu também não acho que o fato de ter perdido não significa que a gente não possa encontrar saídas talvez essa saída que a Ana Maria citou de promoção ou progressão reconhecimento disso de alguma forma possa ser feita então nós temos que conversar com o governo sobre isso como fazer promoção ou algo do tipo que promoção que possa levar ao reconhecimento desse trabalho com a direção de escola é uma possibilidade tem que ver do ponto de vista se isso necessita alterar a lei mas talvez seja um caminho mais fácil do que retomar com o apostilamento porque o apostilamento levaria também a mexer na lei de todo servidor público que daria também uma dificuldade maior mas eu acho que é possível então conversar com o governo em torno dessa questão reconhecendo que é correto tanto que o vice-diretor já leva uma gratificação que os diretores não estão levando então considero que é viável junto ao governo levar essa questão então essas foram perguntas que foram feitas aqui e que eu aceito aí o que o o que o o que o o que o me colocou como tarefa que é intermediar isso junto com vocês também com a comissão de educação junto ao governo já queria propor um requerimento que nós tivéssemos todos uma comissão junto com a comissão de educação numa reunião com a própria secretária até para corrigir que a Nola não veio aqui hoje e receba todos nós de maneira urgente para a gente levar as notas taquigráficas desta reunião com as reivindicações foram apresentadas um requerimento nesse teor já está aqui e nós então aprovaríamos para poder fazer esta reunião levaríamos em conjunto essa reivindicação até bom que ela nos fornece lá um cafezinho já que não veio aqui tomar com a gente hoje lamentavelmente é deixa eu ver pessoal se falta alguma coisa isso é uma das reivindicações tem alguma outra que foi me colocada que o Marcelo colocou que é sobre fundir turmas eu tenho que ver porque que estão fundindo e levo para a Macaé uma resposta dessa bem a outra questão que eu queria levantar pessoal para vocês a Bia adiantou então essas reivindicações nós vamos levar junto ok agora a Bia levantou uma questão importante que nós temos que atuar muito conjuntamente nesse período além das questões do próprio acordo que nós temos que fazer cumprir piso salarial tem muita coisa a se fazer cumprir e as dificuldades de fato existem mas para além das questões do Estado tem questões nacionais fundamentais que nós não podemos deixar de também estar unidos eu vou dar um dado para vocês que é para todos nós ficarmos preocupados e saber a dimensão da luta o senador Lidberg fez um estudo sobre a perda da educação no orçamento que foi enviado para o Congresso Nacional agora pelo governo Temer que tem tudo a ver com a gente eu peguei os dados do senador Lidberg do Rio porque os senadores daqui não costumam fazer um estudo sobre a questão da educação em Minas parece que Minas Gerais não existe para eles então eu peguei isso do Lidberg mas vejam vocês para a educação superior para a educação superior o há uma redução de 2015 no orçamento no Brasil que era de 13 bilhões do orçamento 2015 executado 2016 foi o último ano do governo da presidenta Dilma 2016 para este ano 2017 esse orçamento já baixou para 8,7 bilhões de execução e o que está previsto para 2017 2018 para a educação superior é de apenas 5,9 bi menos da metade do último governo da presidenta Dilma e isto acontece pelo seguinte lembram lembram daquela PEC dos gastos da maldita emenda constitucional 41 que vai congelar por 20 anos a educação isso é fruto disso aquilo foi uma perda lastimável para a educação pública a perda desse congelamento que ao invés da aplicação dos mínimos constitucionais e do vínculo com o produto interno bruto permitiram e votaram a favor desse congelamento para a educação básica a diferença isso interessa a todos nós é de 7,4 bilhões no último ano do governo da Dilma para 6,1 este ano e para o ano que vem 3,5 bilhões ou seja o que vai chegar nos estados é menos da metade do que chegava em 2015 que nós já que queríamos que viesse mais recursos então vocês imaginam o que vai ser ano que vem para a educação do orçamento da união que sobra para os estados então estes dados são importantes que nós temos porque isso é fruto da derrota que nós tivemos na aprovação da PEC dos gastos agora tem outras outras perdas de direito anunciadas nós perdemos direito em relação a reforma trabalhista que diz respeito ao serviço público também e o servidor público já está virando de novo o patinho feio da história como foi na década de 80 e na década de 90 onde eles diziam que o estado tinha que ser mínimo e que tinha que acabar com o serviço público vocês se lembram muito bem do colo de melo o caçador de marajás os marajás eram vocês era o servidor público deu no que deu agora já falam em retirar a aposentadoria do trabalhador brasileiro que vai atingir de cheio a categoria da educação dos trabalhadores da educação e o Temer disse agora que não abriu mão de fazer a reforma da previdência e os deputados que votaram cortando o custeio e as verbas da educação da saúde são os mesmos que votaram a reforma trabalhista e são os mesmos que votaram a terceirização e são os mesmos que vão querer confirmar o fim da aposentadoria especial inclusive para a área da educação professora e professora então eu estou colocando isso porque nós vamos precisar de muita luta pessoal então eu acho muito importante essa reunião e fundamental que esteja aqui a Deong o Sindhut os diretores de escola para que a gente possa unir nessa luta então vamos ver já tem um projeto Bia está lembrando tem um projeto que acaba com o reajuste do piso vocês viram ele já foi aprovado em uma comissão no Senado esperamos que não vá para frente mas pode ser que vá e tem um outro sempre vem isso que permite a demissão a bem do serviço público foi aprovado também numa comissão que permite demitir por avaliação de desempenho ou seja quebra a estabilidade do servidor público então tem muita coisa que nós vamos estar unidos porque nós vivemos no Brasil sobre a égide de um golpe de Estado e no golpe de Estado tudo é possível a única coisa que nos preserva é a defesa da democracia e dos nossos direitos então parabéns por vocês gostei muito de ver esse plenário cheio vivos trabalhadores de educação viva de ONG e viva o CINDIUT um grande abraço gostaria que a professora Beatriz respondesse a pergunta a ela formulada na verdade eu acho que eu já respondi a da Zilda quando ela questiona a situação do diretor com dois cargos nós demoramos a fazer orientação jurídica sobre isso porque nós tentamos muito a negociação porque vocês sabem que o processo de negociação ele é mais eficaz ele é mais rápido do que um processo judicial mas nós ainda não obtivemos êxito na negociação e diante do impasse em relação a isso o CINDIUT já começou a juizar ações então quem se encontra nessa situação é só procurar o nosso departamento ou aqui em Belo Horizonte nós temos no norte de Minas no noroeste zona da mata no sul de Minas fizemos na região calcária temos todo um jurídico regionalizado para o atendimento dessa questão que é o ajuizamento de ações nós não desistimos de reverter a situação em relação a isso na negociação mas as coisas travaram e as pessoas estão tendo de fato prejuízos financeiros que se tornam mensais então nós estamos ajuizando as ações eu só esqueci de fazer uma observação em relação as questões financeiras da escola que é uma coisa que nos assusta bastante é que hoje quem tem feito esse processo de liberação de recursos é a secretaria da fazenda que faz aquela coisa mês libera o recurso da alimentação escolar mês libera do transporte escolar isso eu não estou tirando da minha cabeça isso eu ouvi em reunião eles dizendo isso que eles fazem alternância e na educação assim como na saúde não é possível alternar porque eu não posso alternar que um mês o menino come outro mês o menino pega o transporte e não come e o mês que o menino come ele não pega o transporte então na educação não existe essa alternância então eu queria só ter feito essa correção da observação em relação às questões financeiras que se torna mais preocupante quando é outra secretaria que determina políticas públicas que são inerentes à educação que nós sabemos a urgência de cada uma delas deputado Duarte eu vou para não atrapalhar o andamento das atividades eu já justifico com vocês não sei se vocês sabem mas deixo inclusive um convite hoje é um dia nacional de mobilização com uma pauta contra as privatizações e a PPP é o modelo de privatização e nós chamamos uma concentração aqui na capital às 17 horas na praça Afonso Arinos então no decorrer eu não acredito que termine antes porque aqui vai dar um bom debate mas eu quero só dizer para vocês da dificuldade de ficar até o final em decorrência desse compromisso de luta que nós fizemos mas eu farei contato depois com a Ana Maria para que a gente interaja e dê os encaminhamentos conjuntamente do que for necessário ser feito e agradeço a oportunidade do diálogo mais uma vez ok eu vou fazer a leitura das perguntas tem aqui para a Ana Maria e nós já estamos nesse mesmo ambiente e tira dúvidas e se depois das perguntas que a Ana Maria responder o Deino também ao deputado Dalmo esses microfones ficarão disponíveis para qualquer questionamento porque parece que muitos que moram mais longe do interior vão ter que sair daqui 16h30 e agora são 16h05 25 minutos presidente pela ordem ok pela ordem somente uma sugestão presidente para que pudesse abrir também a palavra a todos os nossos diretores que fazem parte da nossa mesa que foram convidados ok então vamos a Beatriz ela já está de saída vai por outro compromisso e foi muitíssimo importante a presença dela aqui vou facultar ela a complementação de sua fala e na sequência aos integrantes da mesa nós vamos entregar para vocês daqui a pouco um informe que é exatamente do projeto de lei da lei desculpa agora é uma lei conquistada lei 22.623 de procedimentos de proteção ao profissional da educação quando vítima da violência no ambiente escolar e acho que seria depois Ana muito proveitoso se nós pudéssemos fazer um diálogo conjunto naquilo que for necessário da sua regulamentação para a gente a lei está muito redondinha naquilo que precisa ser aplicado e é um instrumento que eu acho que será importante para a gente porque quando acontece a violência no ambiente escolar nós ficamos sozinhos e isolados e abandonados muitas vezes nesse debate e o intuito da construção desse projeto de lei que agora é uma lei é exatamente combater esse processo que nós estamos vivendo então a gente vai entregar para vocês para que a gente possa multiplicar e todo mundo ter junto essa lei para que ela já é já está em vigor e portanto possa ser aplicada obrigada deputado ok ou Beatriz eu fico à disposição para a gente fazer esse debate ok pessoal eu vou passar então aqui a palavra nós vamos cronometrar pelo menos 3 minutos para cada um bem rápido aqui a mesa e depois passar para a plateia para poder falar conosco então pela ordem a palavra Elisete Elisete tá bom Elisete com a palavra boa tarde deputado Dalmo Duarte Bechi e toda a mesa na pessoa também de Ana Maria cumprimento todos os diretores boa tarde diretor de todas Minas Gerais boa tarde é com muita alegria que a gente ocupa esse espaço para dar sequência no debate que nós tivemos de manhã um espaço aberto agradecemos a casa do povo nessas Minas Gerais recebendo todo o seu povo que viajou 24, 48 horas para que estarem todos os diretores e diretoras lembrando deputados que aqui estão pessoas que são líderes natos nós somos como disse um colega a ponta de toda e qualquer política pública assim sendo nós precisamos e temos que ser ouvidos não se faz nenhum debate nenhuma discussão sem a participação do diretor escolar é o diretor que fomenta é ele que executa toda e qualquer ação da Secretaria de Estado da Educação e como disse a presidente da Sindicute a Bia de fato nós estamos sofrendo uma avalanche de projetos nas escolas que sem contar que nós estamos sofrendo com a crise financeira a crise social a crise econômica e a escola que seria um ponto de referência para o nosso aluno nós hoje estamos pedindo ajuda para dar alimento nas nossas escolas eu através de parceria consegui manter um projeto de tempo integral no ano passado porque eu recebi de uma fundação 4.500 reais para manter 50 alunos porque o dinheiro do Estado não chegava às escolas nós estamos sem receber verba de recurso de CX mas isso é um debate que nós temos que dar sequência cobrando tirando os termos de compromisso escolas caindo escolas precisando de reforma termos assinado e nenhum recurso chegando nós temos que engrossar nossa voz e lembrar que todos nós somos representantes nós temos diretores que com 2.300 alunos então vocês imaginem a demanda e a força que esse diretor tem em sua comunidade nós temos diretores que são de periferia eu sou uma delas que trabalho sábado à noite uma hora da manhã eu na escola porque a escola estava para ser furtada mas graças a Deus e o sistema de vigilância porque nós tiramos do bolso para pagar não levaram nada então nós temos que ser ouvidos sim e nós nunca fomos nenhuma ponta de esquerda nem ponta de direita nós somos a educação e a educação ela não pode ter partido a educação tem que ter é gente que quer trabalhar é gente que faz e nós somos gente que faz nós somos diretores nós somos educadores e sempre que quiseram passar para frente que o diretor de escola ele era contra o sindicato que o diretor de escola era isso nunca fomos contra nada muito pelo contrário nós somos educadores estamos no cargo comissionado cargo este senhores deputados que infelizmente com a edição da lei 21.710 com muitas lacunas que não pôde contemplar várias situações hoje nós temos uma enxurrada de ações da justiça principalmente porque tem quem tem dois cargos uma orientação como a Beatriz colocou a 02 da secretaria passando por lei e tirando o direito e os setores de pagamento dando uma declaração que o diretor apostilado com dois cargos ele não faz direito a essa remuneração errado orientação não é lei e a lei veio cheio de lacuna não é brecha não viu gente por favor não fala que lei tem brecha não lei tem lacuna e lacunas que precisam ser revistas e dentre elas nós vamos estar colocando aqui a situação do diretor que hoje também está na ativa com o fim do apostilamento nós que entramos em 2004 ou até mesmo quem já estava em 97 2004 2000 2003 que não se aposentaram estão até hoje sem nenhum benefício nós estamos no limbo é esse o termo que nós usamos porque se depois de 10 12 15 17 tem diretores aqui com 20 anos que vão voltar para os seus cargos deputados sem levar um centavo na gratificação e para vocês terem uma ideia o que é um trabalho de um diretor escolar nós convidamos passe um dia conosco nós deixamos a escola aberta para ver o que que é o trabalho de um diretor você planeja algo de manhã quando você chega no fim do dia fala assim poxa vida eu estou morta o serviço continua está tudo parado você trabalhou o tempo inteiro porque você não tem mais um ATB financeiro você não tem mais um vice-diretor você não tem mais aquele número de funcionários servidores para te auxiliar e você faz de tudo tanto que eu notei quando eu saí da direção eu gostaria de um diploma de contadora um diploma de supervisora um diploma de vigilante né e outros mais de mãe de psicólogo de psiquiatra porque a situação nossa tudo o que o senhor pensar nós precisamos ser respeitados e o respeito passa pela valorização não apenas salarial mas de reconhecimento pelo trabalho nós somos líderes e eu vou dizer aqui porque eu me considero uma líder porque eu sou do Rotary e quem conhece Rotary na sua vida o nosso lema é dar de si antes de pensar em si então nós estamos para servir mas somos servidores que quando eu quero fazer meu trabalho voluntário eu vou para o Rotary quando eu quero fazer meu trabalho profissional eu estou na educação educação não é só por amor amor você coloca em tudo o que você faz a educação começou a ser desvalorizada quando professora começou a ser chamada de tia professora não é tia ela é mestre ela é professora me desculpe os pedagogos mas tia é parentesco professora não é parentesco ele é um profissional e como tal ele precisa ser respeitado gostaria de dizer ainda que nós temos a questão do decreto 46.206 que também não nos contempla ele está desde junho de 2000 não a lei 21.710 21.710 que desde junho nós temos um retroativo para receber de 2015 até de junho até dezembro que não foi pago e detalhe toda verba que está chegando na secretaria ela é gente verba alimentar salário e verba alimentar estão aí num negócio de verba retida que ninguém recebe isso é salário isso é o comer a comida na mesa do trabalhador tudo agora virou verba retida deputados nós não recebemos nós precisamos saber porque que não estamos recebendo verbas que estão atrasadas que não foram pagas e o decreto não nos contempla então nós temos propostas queremos sentar sim a mesa com a deong com o sindiude com essa comissão da secretaria já que tem um requerimento porque nós já temos propostas para mudar o decreto editar um novo decreto se necessário for porque o decreto ele está baseado na 15293 e ele é exclusivo do diretor de escola se ele é exclusivo do diretor de escola nós não queremos progressão dentro do decreto nós já temos progressão na carreira nós já temos nós queremos é promoção dentro do decreto que essa promoção já que não vai existir é impossível apostilamento não sei se é porque falta vontade política que não existe impedimento legal para apostilamento existe impacto financeiro que esse o estado ele vai estudar e a gente sabe que a situação realmente não está fácil mas nós podemos buscar uma promoção e essa promoção sendo gradual pelas três certificações e nós conseguirmos esse percentual que dá o 50% que hoje é a gratificação que o diretor tem então nós temos propostas nós temos soluções e nós queremos que nós possamos e que nós sejamos ouvidos nós vamos finalizar dizendo que não termina aqui a nossa participação hoje se hoje a casa do povo está assustada ou talvez até admirada com essa quantidade podem ter certeza nós vamos mobilizar muito mais e da próxima nós queremos mais de 2 mil pessoas aqui e diretores para isso nós temos a mídia para isso nós temos os meios e vamos mobilizar porque cada diretor aqui ele vai sair daqui com um compromisso que no próximo debate deputados nós vamos trazer todas as nossas regionais as 47 resistentes em Minas os 3.300 e alguma coisa ok tudo bem então nós queremos e vamos estar participando temos propostas e queremos e não vamos desistir da nossa luta companheiros nós estamos juntos e juntos nós vamos chegar lá se Deus quiser eu vou passar a palavra para a senhora Mônica Flores de Santa Rita do Sapucaí e queria saudar aqui em nome de todos também é diretora do Sul a Verônica lá da nossa querida Borda da Mata está aí acompanhada todas sejam bem-vindas Mônica Flores boa tarde a todos tem som? tem? tem? boa tarde a todos eu cumprimento o deputado Dalmo agradecendo essa grande oportunidade de estar aqui a todos da mesa eu sou diretora escolar desde o ano 2000 estive até 2011 como diretora de escola depois fui para a superintendência voltei para a sala de aula em 2016 retornei a direção da escola então tenho aí uma caminhada grande uma paixão muito grande por esse ofício de gestora em 2008 naquele prêmio de gestão escolar que esse ano acho que é a décima edição eu trouxe para Minas Gerais o prêmio de melhor escola do Brasil em gestão escolar no ano de 2008 e a partir daquele ano eu viajei muito por todo esse estado passando capacitação em várias regionais e mostrando o trabalho prático do gestor falo que isso deveria continuar acontecendo eu acho que é uma primeira maneira de começar a capacitar o gestor pegar o que está funcionando e é uma coisa do meio que está vivendo os mesmos problemas e levar de uma regional para outra traz um modelo traz uma tranquilidade para falar a verdade traz uma paixão traz uma alegria o gestor que está aí desanimado ganha ânimo porque se a gente sentar a escola deita não é verdade gente? o gestor pode até deitar cansado mas tomou um banho dormiu levantou no outro dia o pique tem que ser 100% eu costumo dizer até 150% a gente tem que estar dando todos os dias porque senão a coisa não funciona então temos aí esses inúmeros problemas no meu caso eu sou do último grupo de diretores apostilados que então foi no ano de 2004 que a lei de 2003 a lei 14.683 estendeu esse tempo para a gente e veio aí duas ordens de serviço da secretaria e nos tirou esse direito como que uma ordem de serviço pode vir acima de uma lei? então é por esse motivo que eu estou aqui com várias colegas pedindo que reconheçam esse nosso direito que deixe então que a gente receba essa remuneração tão merecida certo? Ana Maria só no microfone por favor só para ficar tem que fazer o mais rápido possível porque o que aconteceu a 14.683 para quem foi você deve ter tido o seu até 29 de fevereiro de 2004 então o que precisa é fazer um projeto de lei que emende isso na lei que seja aplicada imediatamente e uma coisa que já foi reconhecida pelo doutor Davi da secretaria uma coisa que foi reconhecida e por que não vai para frente Ana Maria? mas por questões burocráticas e por questões financeiras é isso que a gente tem ouvido que o impacto financeiro que isso gera tem que esperar fazer mais um pouco a secretaria de educação como dito aqui Manuel esteve comigo na reunião porque toda reunião a gente cobra essa questão porque é tão evidente tão clara eu sou lei eu não sou advogada mas pelo que eu estudei da lei e com um filho que hoje é advogado ele fala mamãe os parágrafos são independentes a senhora está atendida pelo parágrafo 4 lute por isso não precisa haver modificação da lei pois é mas a gente já levou e a secretaria tem ciência disso já falou que viu que não tem e que é necessário agora os deputados aqui que entendem muito de lei e que mexem com isso eles tem que fazer uma consulta e ver se realmente precisa desse adendo na lei para que seja reconhecido então no meu caso eu tenho certeza que não precisa eles vão estudar e vão chegar a essa conclusão então vamos levar essa solicitação com esse adendo que não precisa porque então já está na lei já está clara basta uma outra orientação em cima da orientação deles e aí estaremos atendidos semana que vem se Deus quiser tá gente vamos lá pode pode deve gente nesse caso nesse caso existe uma lei se fosse enviar um novo projeto de lei de fato nós esbarraríamos na questão da calamidade financeira no limite da lei de responsabilidade fiscal que é o que o governo alega para não enviar o projeto de lei do reajuste de 7.64% do reajuste do piso esse ano que é devido desde janeiro desse ano neste caso a lei não foi restritiva a lei não cuidou de só este grupo nós cuidamos de uma redação que contemplasse todos e portanto não precisa de neste caso não precisa de outra lei a orientação que está confrontando aquilo conquistado na lei isso já foi dito a secretaria de educação secretaria de educação Ana nos momentos que nós estivemos nós já dissemos isso tanto é que nós começamos a juizar ações que nós temos a certeza de que a lei garante esse direito insistimos muito para que a orientação interna fosse alterada a lei que era o mais difícil nós já conquistamos neste caso Mônica só terminando a gente sabe que a maior pasta do estado é a educação que o maior número de servidores está dentro da educação 80% nossa eu sabia mas não era tanto então 80% estamos aqui mas a gente quer sentir essa valorização nos nossos salários eu posso dar um exemplo quando eu fui superintendente de educação a gente ganhava menos que um diretor de escola e o superintendente de saúde ganhava 6, 7 vezes mais fazendo praticamente o mesmo serviço com a mesma responsabilidade então valorizar a educação é valorizar quem está à frente dela os diretores agora estão unidos eu estou vendo isso pelo whatsapp eu estou vendo pelas mensagens que a gente tem trocado diariamente e nós temos um poder enorme na mão gente porque olha 3.600 diretores cada um com quantas pessoas dentro da sua comunidade vamos dialogar e fazer o que a Beatriz disse não é cada um lutar por si não é todo mundo colocar os problemas explicar discutir dentro da sua comunidade e trazer isso como uma unidade tem um microfone sem fio disponível por favor disponibiliza aqui por favor isso que estão aqui com a gente muito obrigado Léo fica o microfone na mão para mim Léo aqui olha obrigado na mesa com a palavra o Igor este microfone está disponível aqui sem fio aí vamos passando de acordo com a necessidade com a palavra o Igor está ligado boa noite caros colegas já é noite ou não queria cumprimentar a todos que aqui estão na mesa e em especial os colegas que aqui estão que vieram de longe de todas as nossas Minas Gerais aí que compõem esse bonito auditório quero lembrar aqui aqueles que nos colocaram onde hoje estamos tá lembrar aos ASBs aos especialistas da educação que estão dentro da escola viu aos ATBs aos professores companheiros nossos que estão também dentro da sala de aula e também aos nossos pais e alunos começo falando isso pela importância que todos saibam que nós estamos onde estamos porque fomos escolhidos por eles democraticamente e devemos ser valorizados por isso não assumimos o cargo de gestor escolar simplesmente porque somos bonitos não é pela nossa competência dentro da comunidade que nos elegeu tá essa liderança é necessário que ela seja reconhecida porque todos aqui largam as famílias em casa e ficam mais de oito horas dentro de suas escolas mais de oito a gente fica doze três turnos e quatro turnos se precisar e é importante ainda que seja destacado senhores que nem vale alimentação a gente recebe alguém já perguntou aqui como que diretor alimenta ninguém alimenta não porque nós não recebemos nem vale alimentação como que você vive dentro de uma escola oito horas vão falar que existe a verba da merenda que é para o servidor mas isso não é alimento porque qualquer servidor do estado que trabalha oito horas recebe o seu almoço acredito eu não tenho isso certamente mas deve receber se um aluno desaparece ou uma aluna desaparece você sabe onde que vai parar essa informação dentro da escola se os pais separam dentro da escola se o professor separa dentro da escola se a aluna engravida dentro da escola se tem um tiroteio na comunidade dentro da escola e por aí vai e quem é o para-raio disso tudo quem gente vamos falar para ver se vocês escutam quem dedicamos um tempo enorme das nossas vidas é sofrido que a gente dorme pensando em escola não vou nem falar que a gente dorme pensando em prestação de contas porque tiraram um auxiliar que a gente tinha de prestação de contas sem nem nos perguntar se ele era necessário ou não mas ficamos sem e hoje até bater carimbo em folha de nota fiscal a gente tem que bater é necessário que o país entenda e que o governo entenda que a dívida com a educação ela é alta e que toda dívida que é alta é necessário muito dinheiro para pagar tem que parar com essa conversa de ficar fazendo meia boca com a educação o tempo todo nós estamos na ponta nós precisamos de apoio sim a todo momento é inadmissível quando a gente coloca tanto tempo dedicado a nossa vida tanto tempo quando a gente sai não levar nenhum reconhecimento a gente é esquecido as pessoas que aqui estão alguns já aposentados outros na ativa são eles que não deixam as escolas fecharem se faltar água nós estamos lá convencendo o pessoal a dar aula sem água falta energia a gente acende a vela não é isso? o aluno falta liga para casa faz acreditar uma classe que é tão apedrejada a gente tenta fazer com que a nossa classe acredite e que não desista da educação precisamos de um plano de valorização da nossa carreira já acabou gente não dá mais para ficar de blá 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 ok? muito obrigado muito bem agora são 16 horas e 30 nós vamos encerrar até as 17 porque aí contempla todo mundo e as falas nós gostamos muito de ouvir a plateia e algumas perguntas que foram feitas mas de ouvir as manifestações pessoalmente vou passar a palavra ao Carlos que também fará um breve as suas palavras falei que é dois minutos e eu acho que eu sou um dos sobreviventes da educação de dois mil para cá somos poucos né? acho que ainda está sobrevivendo mas eu quero deixar o registro aqui hoje especialmente nessa casa que a nossa luta dessa valorização nós falamos da escola de tudo mas se nós resolvemos o que nós precisamos hoje aqui é de buscar a valorização do diretor que ao deixarmos o cargo nós possamos levar este benefício para nós não desmerecendo o vice-diretor muito pelo contrário que é o braço direito do diretor mas o dia que nós saímos nós não levamos nada saímos voltamos ao cargo de origem ganhando ganhando mesmo tanto que o professor como nós claro que o nosso cargo é de professor e o nosso trabalho não temos essa valorização tivemos já reunião com Macaé com o professor Davi três vezes e ele nos disse na última reunião se não for esse ano não tem jeito então deputados que seja esse ano vamos colocar isso aí para quebrar eu moro 500 quilômetros daqui se for preciso eu vir toda semana eu venho para lutar eu venho toda semana mas ao chegar ao final do ano eu quero saber notícias de que nós vamos ter esse reconhecimento e lembrando que o ano que vem é ano eleitoral só lembrando que fomos nós que colocamos o ano na eleição anterior quem que lutou diretores professores e nós vamos lutar com certeza o nome de vocês serão lembrados com certeza então pegue essa causa que vocês não vão arrepender estão abertas as manifestações da plateia o microfone está aqui eu só peço quem for falar o nome completo é a cidade que veio por favor antes de iniciar a fala ok boa tarde meu nome é Aparecida Oliveira eu sou da superintendência de ensino de nova era da cidade de São Domingos do Prata do Prata eu só queria um esclarecimento gostaria que vocês me esclarecessem esqueci o primeiro nome perdoa Flores o segundo Mônica você colocou um ponto fundamental o artigo 23 o artigo 23 ele é formado por quatro parágrafos cada um desses parágrafos elenca as possibilidades de opção remuneratória ninguém aqui fala no parágrafo quarto por quê? ele sumiu da lei se ele é um parágrafo que não tem importância por que foi redigido? então se nós tivermos você disse que o seu filho advogado te falou sobre isso parágrafo quarto parágrafo quarto é assegurado ao servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão de diretor de escola que passou para a inatividade em cargo efetivo com jornada de trabalho igual ou inferior a 24 horas semanais optar pelo recebimento do dobro da remuneração do cargo de provimento efetivo acrescido da parcela de 50% da remuneração do cargo de provimento em comissão exatamente senhor deputado então não há necessidade de adendos na lei não há necessidade de lei complementar não há necessidade é fazer cumprir o parágrafo quarto do artigo 23 é só isso muito obrigada ok por favor o nome e a cidade aqui representa nome completo e a cidade que representa por favor boa tarde meu nome é Eliana Mascarenhas eu sou de Diamantina Diamantina eu acho que meu caso é ímpar no estado eu tenho 46 anos de estado aposentei num cargo em 97 fui apostilada e por concurso assumi um segundo cargo e essa lei me barrou o direito me tirou o direito de perceber eu estou percebendo por dois cargos de professor da educação básica e eu cheguei à conclusão de que eu me doei por inteiro e no fim eu estou apenas engrossando um estatístico eu sou apenas um número no estado e isso nos deixa muito desmotivados eu queria algumas pessoas receberam uma cópia dessa lei de minha autoria o que ela diz respeito a senhora recebeu não recebeu é o seguinte a mesma lei 3.115 o parágrafo terceiro original diz o servidor inativo apostilado o servidor inativo apostilado o que que eu acrescentei o servidor ativo ou inativo nós acrescentamos a parcela ativo porque os que estavam ativos perderam porque estavam trabalhando e está desde 2015 na assembleia aguardando votação essa é de nossa autoria assim como deu tempo da alma que já fez outras nós também fomos autores para tentar corrigir e nesse caso há de se corrigir porque tem que incluir a questão do ativo porque o inativo é porque senão o ativo não recebe o projeto de lei já está tramitando na assembleia desde 2015 e oportunamente como nós estamos debatendo agora vamos condicionar o deputado Rogério que façamos um trabalho em conjunto todos nós para resguardar os direitos de quem tinha e não foi atendido naquela época está certo mais alguém por favor o nome completo é a cidade uma boa tarde a todos eu me chamo Eliane Salles Pereira sou diretora da escola estadual João César de Oliveira no distrito de Inhaí município de Diamantina eu sou ex-leicen e designada há 11 anos sou diretora de escola e venho aqui falar em nome dos designados nós não fazemos serviço pela metade nós somos tão iguais como os efetivos nesta função nos sentimos desvalorizados nós a minha escola ela foi contemplada no ano de 2015 com o prêmio nacional do prêmio Itaú Unicef de 2015 trabalhando com projetos abrindo a escola finais de semana acolhendo a comunidade escolar então não é justo tanto o trabalho para não ser valorizado e não haver este reconhecimento então senhores deputados levem esse pedido nosso enquanto designados também estamos no quadro estamos na ativa como é que é o nome da senhora? Eliane gente aproveitando a fala da Eliane nós vamos ter uma reunião o deputado Dalmo já está aqui com requerimento de visita a secretária de Estado mandem para Ana Maria todas as demais menções que não foram aqui tratadas que porventura sejam lembradas nos dias que virão Ana Maria peça por isso lembre de falar isso reclama disso porque aí ao chegarmos no dia da reunião com a secretária e com o governo nós teremos em mãos uma síntese do que está acontecendo em todo o Estado ok? então não parem de comunicar conosco depois dessa audiência vamos completá-la como disse o deputado Dalmo não viemos aqui para iniciar um trabalho e parar aqui hoje porque se iniciar eu estou fora temos que continuar e buscar a solução as respostas porque como diz o Carlos esse ano pode-se ter legislação que trata de proventos no ano da eleição que é ano de 2018 não se pode aí só se houver novo governo ele vai ter que iniciar para depois ter orçamento para discutir três anos então o período é esse o debate tem que ser travado agora para que seja lembrado o ano que vem a diretora nós queremos falar aqui para esclarecer sobre essa emenda essa emenda que o senhor poderia completar mais alguma coisa nesse projeto com certeza pode ok diretora é porque na verdade gente eu agradeço ao deputado o espaço eu falo também porque eu sou advogada então a gente tenta entender a lei como um todo mas a lei ela não pode atender por você não aplica a lei em parcela eu quero isso aqui a lei vai me beneficiar isso então você não existe aplicabilidade de uma lei pessoal exatamente a lei ela é o que ela tem que ser erga homens ela tem que atender a todos ou então na verdade ela não pode ser pessoal e nem parcial mas são situações que ela pode abarcar para isso que existem as emendas para isso que existe o que uma reedição uma alteração na lei e nós percebemos que aqui o deputado já está fazendo aqui porque colocando o ativo porque somos nós que estamos nesse limbo porque hoje nós estamos brigando aqui com uma boa briga uma boa discussão esse espaço muito bacana justamente para que nós tenhamos uma lei que abarque o máximo possível porque a evolução social a secretaria de educação ela é uma colcha de retalhos em suas leis então como a lei ela não contempla de imediato todas as situações vão criando inclusive estímulo para que as pessoas vão para a justiça então nós precisamos estar passando para a Ana passando para todas as pessoas para os deputados porque na hora de reeditar uma lei ou fazer alteração nessa lei ela possa abarcar a maior possível situações que o Estado apresenta nas suas diversidades então aqui no artigo terceiro que o deputado colocou aqui ele leu era um servidor inativo tá assim um servidor ativo ou inativo apostilado porque o ativo ele não é apostilado mais acabou mas nós precisamos levar isso para a nossa aposentadoria ter direito a essa dobra e permanecer tendo a gratificação então assim nós precisamos depois estamos abertos ao diálogo com certeza sim para melhorar e quando a gente aposentar a gente poder fazer essa opção remuneratória ok pessoal eu vou passar para a Ana Maria ela vai fazer um relato do que nós falamos aqui e se houver necessidade de alguma consideração nós a faremos mas antes ok por favor não tinha visto boa tarde a todos eu sou Bernadette da regional de Muriaé diretora durante 14 anos professora de matemática de ingresso na carreira e depois superintendente regional de ensino por um período de 3 anos Muriaé eu queria Bernadette Monteiro de Castro eu queria insistir com você Anabelo a respeito do parágrafo 4 é assegurado ao servidor inativo apostilado no cargo de provimento em comissão diretor de escola e que passou para inatividade em cargo efetivo com jornal de trabalho igual ao inferior a 24 horas o meu cargo efetivo de ingresso é professora de matemática então o meu cargo é de 24 horas não aceito da secretaria nenhuma imposição a respeito de qualquer aula facultativa que eu fui obrigada a dar por causa da carga horária do aluno você sabe do que eu estou falando nós conversamos até sobre isso e optar pelo recebimento do dobro da remuneração onde que eu não estou incluída nesse parágrafo 4 eu sou inativa sou apostilada meu título declaratório está até aqui com 7 décimos tenho um cargo efetivo de 24 horas por que que eu não posso fazer opção pelo parágrafo 4 eu sei mas qual é qual é não tem que mudar lei não tem que fazer nada eu sou parágrafo 4 a secretaria entende o parágrafo 4 como se fosse a letra C do parágrafo 3 e não é está errado a orientação passada superintendência ou o entendimento eles não estão entendendo que esse parágrafo o quarto está completo o terceiro precisa mudar mesmo mas o que falta então é a gente assentar com a secretaria e falar gente o caso desses diretores está aqui pode alterar a redação a lei pode ser alterada a redação de um parágrafo incluir alguma coisa retirar alguma coisa mas eu não entendo que tem que alterar nada tem que fazer para fazer cumprir nós estamos aqui é o que eu estou ouvindo dizer que o entendimento equivocado é da secretaria você foi a superintendência e eles falaram que você não podia eu cheguei a fazer a opção chegou a gerar um contra-cheque na Maria cheguei a fazer a opção e chegou a gerar um contra-cheque no sistema depois eu recebi uma cartinha no dia 29 impedindo o meu recebimento do meu por que sendo que a lei de 2003 no parágrafo 1 fala para contabilizar o tempo para 29 de novembro de 2004 porque era quando terminava o nosso mandato nós assumimos em 2010 o governo para não interromper a contagem de tempo que a lei a vigência da lei é 30 de julho de 2003 ele mandou contabilizar até para os 4 anos de quem estava no primeiro mandato isso é injusto tem 2 anos nós estamos perdendo essa luta eu só solicito a assessoria que mantenham contato com a senhora Helenice de Muriaé Bernadette Elizabeth conheço muito a Agnes viu que faça com ela que traga esse relato dela para que nós possamos a partir desse relato começar um entendimento daquilo que o Estado não está entendendo inclusive que foi feito um contra-cheque e depois foi retirado o direito de suspensa desse contra-cheque e o meu cargo efetivo Ana é de 24 horas o meu cargo efetivo é 24 horas se eu dei uma aula a mais é porque me obrigaram a dar por causa do meu obrigado Elizabeth pois não o nome ia se dar nome completo boa tarde é Wagner de Almeida terceira S.R. de Barbacena realmente eu queria falar sobre aulas facultativas eu já tinha entrado em contato no nosso WhatsApp com a professora aqui sobre isto porque eu tenho um cargo também foi apostilado em 2004 tem um cargo e tem aulas facultativas então quando nós fomos negados a fazer opção mas agora eu estou sabendo que há duas semanas há três semanas atrás foi um ofício para todas as superintendências vindo da Secretaria de Educação mandando cortar fazer um levantamento de todos os diretores que tem aulas facultativas ou dobras de turno para ser cortado essa dobra que eles foram os 50% mas só vão ficar com o cargo e as aulas facultativas ou dobras de turno então já para cortar no mês que vem ou no próximo mês a superintendência já eu estou sabendo porque conhecido meu comentou que foi já enviaram a semana passada enviaram o levantamento dos diretores que tem aulas facultativas ou daulas de turma que já estão recebendo e vai ser cortado no mês que vem ou no outro mês então já pode se preparar aí os diretores vão levar o maior susto aí já foi o levantamento foi mandado a semana passada para a Secretaria de Educação foi um pedido dela ah tá mas a Secretaria enviou antes as superintendências essa orientação para todas as superintendências todos aqui que tem essa situação tem notícia disso eu passei isso no WhatsApp no nosso grupo aqui como que você chama? Wagner de Almeida de Barbacena você tem nome do ofício? não 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 eu só fiquei sabendo que a pessoa que me informou pediu até para não ser Ana Maria a pessoa que me informou falou não comenta nada porque você vai me colocar em situação realmente é difícil mas nós vamos saber se a superintendência aqui recebeu e nós vamos saber de que é da Secretaria ela é uma pessoa que fez isso ela trabalha nessa área de pagamento e fez falou aqui nós estamos mandando essa semana duas semanas atrás já enviou aqui para a superintendência então o mês que vem ou no próximo mês vai ser cortado o salário desses diretores que já recebem que já foi dado o direito agora está tirando o direito tirando eu ainda não tenho mas eu tenho facultativas então eu queria saber isso aí com deputado principalmente com deputado eu já pedi assessoria para levantar essa questão já anotaram o seu nome para nós podermos dar o retorno ok muito obrigado a última para depois Ana Maria iniciar as questões eu falei que não ia falar mas eu vou ter que falar Rosana Sete Lagoas Rosana de Sete Lagoas não o nome completo Rosana Souza Fernandes Rosana Souza Fernandes eu e mais uma colega que estamos aqui nós já estivemos na cidade administrativa em 2016 e nós temos respostas por e-mail porque mesma situação da Maria Bernadette por que que não nos foi dado direito data da publicação do título declaratório nós estamos dentro a resposta já nos foi dada e não estão me ouvindo é o que os advogados estão nos respondendo é a data da publicação do título declaratório é só essa data por que nós não entramos quando estávamos na função porque a secretaria não permitiu está mentindo gente não pois é é a resposta no declaratório está com a data pós 20 só pode se a sua contagem é até 29 do 4 ela tem que ser na minha vida funcional na minha vida funcional e na nossa vida funcional nós temos o respaldo legal da lei por isso que o pessoal está falando aí e não tem resposta eu tenho a resposta da secretaria já até mandei Ana Maria no grupo vou mandar de novo a resposta é essa por favor manda pelo e-mail vou mandar de novo vou mandar é a data da publicação do título declaratório esta é a justificativa é pois é justificativa completamente errada que publicação não tem nada a ver com direito eu aposentei em 2013 a minha publicação é de 2014 o meu direito mudou de data não a publicação do meu título declaratório está aqui na minha mão do então deputado na época que o Sebastião Costa que me mandou que eu guardei 9 de maio de 2007 o meu direito foi tirado em 2003 ou 2004 inclusive quando eu contar aqui publicação gente é desculpa da secretaria publicação não tem nada a ver com direito o direito é de adquirir na data onde uma lei entra em vigor e depois ela é publicada a publicação por exemplo demora quantos anos vão ser publicados 2, 3, 4 o direito é naquela data então fala assim olha Maria Bernadette Monteiro de Castro a partir de 26 de março de 2004 a razão de 7 décimos não era nada diferente do cargo na escola Mário Macedo de Muriaé e de cargo efetivo considerando para este fim a contagem de tempo até 29 de fevereiro de 2004 a lei fala no parágrafo primeiro fica segurado ao servidor ocupando de cargo o provimento efetivo contagem até 29 essa é a lei que acabou com o apostilamento de 30 de setembro de 2003 no parágrafo primeiro fala para contar o nosso tempo de 2004 gente nós temos direito e não é publicação é desculpa da secretaria isso para essa pessoa foi essa desculpa para mim foi outra para mim a desculpa foi 2004 então eles dão ora eles dão e agora a outra desculpa vai ser a carga horária porque eu era professor de matemática tinha que dar quatro turmas com 20 aulas e vão falar que o meu cargo é de 20 e não de 18 ok pessoal nós vamos ouvir a Ana Maria as suas considerações finais faltando agora sete minutos para as cinco da tarde eu peço a Ana Maria que o mais breve possível para nós encerrarmos dentro das 17 horas o Dalmo fará as suas considerações finais eu vou te falar Ana Maria bom é bom é porque deixa a Elisete falar a Elisete quer ok Elisete nós só precisamos definir com o deputado aqui a mesa quais serão os próximos passos né porque nós vamos falar porque nós precisamos porque alguns estão saindo deputados e a gente mas vocês tem o Whatsapp que comunica o que aqui decidir passa e a gente faz em conjunto é isso que nós precisamos combinar aqui viu obrigada deputado gente olha aqui nós já vamos terminar eu vou responder as que são eu pediria eu pediria o silêncio só para que a Ana Maria pudesse encerrar um minutinho por favor as questões aqui em relação ao diretor detentor de dois cargos gostaria que fosse esclarecida a reivindicação o teor da reivindicação a reivindicação é que o diretor com dois cargos o que eles estão que se pretende é que ele tenha direito é se apostilado num cargo a fazer a opção por dobra o que a secretaria já divulgou um documento por isso que o pessoal está entrando na justiça mas a gente tem como já que tem um pedido nós vamos conversar na reunião que se anule essa orientação a orientação 02 aqui outra vez eu gostaria de pedir para não esquecer dos diretores que possuem dois cargos é a mesma coisa o designado melhorar a tabela mas melhorar não através de reajustes melhorar fazer eu não sei como seria equiparar porque eu uso eu sei a função é a mesma os cargos ficaram tão diversificados então agora a gente tem que pensar uma forma de melhorar essa tabela para mais ou menos igualar porque é uma coisa que não é feita assim falada rápida a gente tem que pensar nesse caso não é estudar para ver como aqui há outro caso caso o governo atenda os diretores apostilados em 2004 como fica a situação dos diretores que tem uma pequena fração de dobra de turno e ou aulas facultativas sendo que estas não alteram em nada o salário recebido é o caso que a Bernadette falou ali então eu acho que nós vamos pegar essa documentação e vamos anexar quando a gente levar outra coisa estivemos presentes em uma reunião dia 17 do 5 com o professor Davi o pessoal de Poços quando o mesmo reconheceu o direito dos direitos dos diretores apostilados em 2004 quando seremos atendidos gente a resposta que a gente tem é a seguinte tão logo quer dizer já deviam ter assim vocês estão perdendo porque não vai ter não é retroativo mas eles estão com problema o Estado está com problema de caixa e o problema financeiro então eu não tenho eu não sou a pessoa que pode gerir essa questão do financeiro a gente já encaminhou os pedidos mas vou cobrar novamente para que isso seja para que seja dada esse direito a opção o mais rápido possível para vocês não perderem mais eu vi aqui atrás o impacto financeiro em reparar esse erro não seria menor do que a injustiça de não cumprir um direito adquirido sim eu também o impacto a primeira providência é atender ao direito adquirido do servidor sem dúvida a gente não vai trocar uma coisa pela outra nem dar mais valor a isso mas o Estado está numa situação realmente difícil nós vimos ontem não sei se todo mundo recebeu aqui mas até seis horas da tarde tinha muita gente que não tinha recebido a primeira parcela então essa questão nós temos que sentar e falar tem que ser mais transparente eu acho então para a gente poder responder a outra questão o diretor que fez três certificações ficou 15 anos na direção de 97 a 2013 se aposentou como fica em relação a a que seria progressão não é promoção o decreto ele dá direito a uma progressão a lei fala em promoção ou progressão isso aí é uma coisa que nós vamos lutar agora por ela agora atualmente depois que você aposenta a princípio não estou dando essa resposta como a certa que seria aplicável mas a princípio pelo que a gente tem visto a princípio você perdeu o direito você aposentou agora nós vamos pois é mas aí isso aí é um estudo que a gente vai fazer mas no momento de acordo com o decreto 46206 aposentou em 2003 foi exatamente no ano que o decreto chegou e eles estão o estado está com débito em relação a esse decreto as outras promoções deviam ter sido pagas em abril de 2016 eles sabem disso que a gente tem conversado muito mas olha gente a gente quer agradecer pode finalizar quer agradecer demais a presença de vocês sem vocês não é possível nós tocar sem a presença não é possível a gente trabalhar na associação sem esses movimentos é que nós vamos precisar porque a gente trabalha em defesa do diretor a gente precisa ter esse esse diálogo esse canal para a gente poder conversar e hoje aqui estiveram perto de 30 superintendências 30 superintendências se não porque eu ainda não vi as listas mas eu fui colocando com o pessoal então eu acho que mais de 200 mais de 200 pessoas né isso com certeza bem mais então a gente quer agradecer de coração a vocês a confiança principalmente depositada na deong e nós estamos num momento muito importante porque a deong agora está se fortalecendo e com certeza nós vamos alcançar nossos objetivos muito obrigada o meu e-mail para vocês colocarem as demandas e tal eu vou dar os dois o da deong e o meu a deong arroba gmail ponto com e o meu é ana ponto maria ponto belo com l só arroba hotmail ponto com é melhor mandar essas coisas por e-mail porque a gente pode imprimir trazer aqui para discutir porque por whatsapp ele se perde lá a gente recebe eu recebo tem de 500 mensagens tá bom ok então gente um abraço grande obrigado só um minutinho as considerações finais do deputado Dalmo Ribeiro para nós encerrarmos por favor deputado Dalmo Ribeiro autor do requerimento aí os pais vão falar os passos né agora muito bem eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos vocês nesse primeiro passo que estamos dando através da assembleia legislativa da nossa comissão de educação e pudemos ouvir todos os questionamentos que aqui foram formulados eu quero citar com muita alegria essa efetiva participação desde a primeira hora do dia esse entusiasmo essa sinergia buscando com certeza soluções junto ao governo do estado eu quero citar aqui não poderia de fazer a presença comigo durante toda essa empreitada da minha querida assessora Terezinha que me acompanha a todos os momentos obrigado Terezinha que tem sido realmente a grande companheira das educadoras dos diretores todos manifestando a nossa satisfação como também a presença do meu querido assessor Léo que desde o primeiro momento esteve conosco participando todas as questões eu quero dizer querida Mônica foi um prazer tê-la aqui conosco pela sua experiência como nosso ex-superintendente de ensino como hoje nossa querida diretora da escola estadual Luiz Pinto que já foi premiada pela sua cultura pela sua determinação e administração e gestão pública dizer também que o deputado Rogério Correia conforme vocês puderam ouvir se comprometeu também a buscar ser o intermediador de tudo isso aliás antes mesmo de nós realizarmos essa audiência eu venho conversando com ele constantemente me colocando inteiramente à disposição para que pudéssemos estar junto à secretaria de estado para trazer aqui seria muito importante hoje algum resultado alguma informação da própria secretaria mas não foi dessa vez mas ele mesmo se coloca à disposição da nossa Ana Maria da Deong do Sindicute nossos deputados também esta visita que iremos fazer junto à secretaria da educação na pessoa da professora Macaé já tem um requerimento aqui que já foi está sendo recebido será consequentemente na próxima audiência será aprovado para que tenhamos além das notas taquigráficas todos os questionamentos que foram feitos temos aqui vários questionamentos que serão também consequentemente respondidos através inclusive da nossa assessoria para que a secretaria tenha ciência de todos os questionamentos que foram feitos então quero dizer encerrar como nós iniciamos a luta começa agora e como temos aí acima de tudo esse compromisso da educação desde o primeiro momento iremos cobrar quero também formular um requerimento e será apresentado para que com certeza Ana Maria tenhamos uma outra audiência pública para não ficar no viés do bra 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 que não acaba nunca já pudemos ouvir aqui já poderia ter resolvido já poderia ser decidido mas nós temos pressa e com certeza vamos cobrar junto à secretaria vamos cobrar da comissão estaremos juntos ao governador do estado também para que isto aí seja definitivamente através do artigo do parágrafo 4º das leis que estão em tramitação que posso verificar o que poderá ser sem dúvida alguma o restabelecimento do direito de todas vocês pela valorização do servidor então quero mais mais uma vez agradecer a presença a participação do deputado Duarte Bechir presidindo aqui na falta da deputada Silísio Laviola dos deputados que compõem essa mesa recebi agora há pouco um e-mail de vários deputados manifestando aí a impossibilidade de estar ausente de estar presentes mas de uma maneira muito particularmente a nossa querida deputada Ione Pinheiro que se encontra com a mãe hospitalizada que gostaria de estar presente faz parte dessa comissão do qual não pôde comparecer então eu desejo a todos aí um breve regresso a esta casa para que a gente possa dar continuidade com certeza nessa importante proposta em favor de toda a classe laboriosa será designada uma nova audiência e com certeza a Deong irá participar vocês muito obrigado a todos vocês vão com Deus obrigado pela presença e até a próxima estaremos muito juntos e vigilantes para que o governo possa cumprir a responsabilidade dele muito obrigado eu vou abrir um parêntese um parêntese aqui uma colega de vocês pediu também para no finalzinho deixar um recado eu queria que ela fizesse virada para lá porque para cá aí Shirley de Saldes Pereira eu sou de novo cruzeiro diretora da escola Inácio Murta e eu gostaria em nome dos colegas de agradecer ao deputado Dalmo a gente lembra muito de quem nos abandona e nós temos que lembrar de quem nos acolhe e nós diretores estamos assim a gente vem sentindo essa distância e esse sofrer e quando a gente encontra deputados com vontade de nos ouvir e de dar de levar nossa causa ou nossas demandas nossas reivindicações isso é motivo da gente dizer obrigado eu tenho uma escola que está lá no Vale do Getionha dando bons frutos na educação eu conheci Mônica nessas andanças de vitória de prêmio recebendo prêmio no estado Zé do Livro um grande projeto de leitura que nós desenvolvemos e isso nos deu esse encontro lindo e te conhecer hoje deputado Dalmo ir lá no seu gabinete conhecer sua assessoria foi um grande ganho para mim a escola Inácio Mourta ela tem muita demanda e eu não vou te largar mais eu estou agora eu estou agarrada agora lá no seu gabinete vou te colocar a par de nossas necessidades mas por hoje só pelo início por isso que não conclui nada que hoje a gente só começa e em nome de todos os diretores aqui presentes muito obrigada mas muito obrigada mesmo bem olha pessoal eu também quero parabenizar esse movimento de todos as senhoras os senhores que estão aqui diretores e diretores da Ana que coordena a associação das diretores e dizer que essa casa ela recebe sempre com muita alegria a presença daqueles que vêm aqui buscar assegurar os seus direitos trazer o seu debate e a gente fica como que aval dessa vinda de vocês porque se parar hoje nessa vinda da próxima vez que eu vê-los e vê-las eu vou ter vergonha de olhar e cumprimentar porque nada foi feito então nós temos aqui hoje tivemos com a participação do Rogério uma fala muitíssimo importante o Rogério é secretário da Assembleia Legislativa é da mesa é do partido do governador e tem com toda certeza uma história de educação já que todos sabem do valor então se o deputado Rogério disse aqui hoje que está conosco a Beatriz do CINDIUT a Ana da DEON o deputado Dalmo Ribeiro como já manifestou o deputado Sérgio e outros deputados e deputadas que gostariam de estar aqui nós temos que organizar os próximos passos quais sejam vocês organizarem entre as pautas vocês nos repassar já está o requerimento aqui feito para ser aprovado da visita à Secretaria de Estado e nesse momento nos próximos dois meses no máximo estabelecer esse contato definitivo para que seja pautado e criada a expectativa dessa pauta então nós vamos continuar organizados atentos e deixamos a Ana que hoje já pronto Ana eu sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência o Dalmo também é secretário da mesa é vice-presidente da mesa ou seja nós temos que continuar bem atrelados a esse sentimento de vocês para que busquemos uma solução esse ano de 2017 então pois não pois não quebrando o protocolo a gente escuta eu escuto muito eu estou achando o tempo de dois meses muito longo no máximo eu falei no máximo nós temos setembro outubro no máximo até final de novembro está resolvido porque final de ano deputado porque final de ano para diretor de escola ele é muito tumultuado então é quase assim o início do ano é tumultuado meio do ano é complicado final do ano é mais ainda e vem designações então como o senhor colocou no máximo vamos colocar no máximo um mês porque a gente está muito articulado graças a Deus e a boa vontade e a Deong que está sendo esse elo de ligação mesmo essa ponte e agora também temos o sindicato através da Beatriz que se colocou à disposição hoje nós queremos juntar unir forças agradecer aos deputados e como diretora de escola alguém que já está prestes a aposentar eu gostaria muito de agradecer porque a gente sabe eu também vim da casa do povo eu fui vereadora da minha cidade e eu sei o quanto é importante nós debatermos o quanto é importante a gente sentar numa mesa e expor ideias então eu gostaria muito de agradecer o legislativo porque eu já estivo numa casa legislativa e sei o quanto é importante debater quanto é importante ouvir enquanto cidadã mineira nós agradecemos essa casa que nos recepciona hoje parabenizamos a Ana Maria agradecemos os deputados e a todos vocês pela presença aos diretores muito obrigado um bom regresso a todos eu queria também aqui agradecer a presença da Janice dos Anjos nossa assessora doutor Jacó Soares que nos auxiliou mas também a assessoria dessa comissão que está aqui atrás a assessoria está atenta a tudo que foi falado criando documentos nos auxiliando a assessoria da comissão eu queria também agradecer e parabenizar toda a assessoria pelo trabalho e dizer que cumprida a finalidade da reunião a presença agradece a presença dos parlamentares convidados do público presente convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado agradecer a todos